Michel Temer possa ser afastado também. O que surge do ponto de vista jurídico é também uma ausência de previsibilidade das regras do jogo. Então, essa duplicidade de elementos que tornam o modelo ainda mais instável nos permitem um cenário que a gente poderia chamar de um presidencialismo antipresidencialista. E eu vou ter que te interromper agora porque a sessão está sendo retomada, a última etapa desta sessão, nesta segunda-feira, da defesa de Dilma Rousseff. Acompanhe. Regimental, reabro a sessão para continuarmos as indagações à senhora presidenta. Começamos com o eminente senador Tasso Gereissati, que está com a palavra. Sr. Presidente Lewandowski, Sra. Presidente Dilma Rousseff, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, Presidente Lewandowski, eu primeiro queria confessar aqui que acabei de fazer uma descoberta para mim absolutamente surpreendente. Emile Zola não nasceu na França, nasceu na Paraíba e mudou-se para Nova Iguaçu, o que foi uma grande surpresa para todos nós. O Brasil todo reconhece e não há nenhum senador nesse plenário, presidente, que não a respeite por seu histórico de vida. Ocorre que quem está aqui em julgamento não é aquela mulher que enfrentou a ditadura com bravura. Hoje, nesse momento, a quem ninguém felicita, quem está sob julgamento é a presidente da República, Dilma Rousseff. Vossa Excelência vem hoje a este plenário apresentar a sua defesa e se diz injustiçada, defensora da democracia e, mais ainda, como portadora da verdade. Vossa Excelência trouxe ainda a imagem de uma árvore frondosa que está definhando, comparando-a com a economia brasileira, que foi atacada por uma peste daninha à crise internacional. Vossa Excelência a invoca como causa da nossa tragédia econômica. Esse argumento, no entanto, desaba diante dos fatos. Olhando os anos de 2014, por exemplo, o Brasil cresceu zero. O mundo cresceu 3,4%. A América Latina cresceu 1,3%. Os emergentes, como nós, cresceram 4,6%. Pegando um vizinho nosso, que depende também das commodities, cresceu 5,2%. Portanto, não há qualquer correlação entre a crise internacional e a nossa tragédia econômica. Voltando à figura da árvore, trazida por Vossa Excelência, a sua raiz, a base sobre a qual se sustenta, é a credibilidade. E não pode haver credibilidade quando o governo não é transparente sobre os números. Sem esse fertilizante, não há como visejar. Além disso, nossa árvore foi sendo carcomida, aos poucos, por fungos e bactérias das mais malfazejas. O fungo da corrupção, que se espalhou pelo tronco e quase destruiu galhos robustos, como a Petrobras e a Eletrobras. A bactéria da incompetência, que contaminou a seiva daquela antes frondosa árvore, espalhando-se pelos diversos ramos da administração pública. A verdadeira gênese da crise brasileira reside, portanto, na falta de credibilidade do governo brasileiro diante da população e do mercado nacional e internacional. Vossa Excelência diz também que será um crime se este Senado condenar uma pessoa inocente, que seria uma injustiça, o impeachment de uma Presidente da República por tão pouco, minimizando a gravidade dos atos praticados. É preciso que os brasileiros compreendam que a verdade é que as chamadas pedaladas, os decretos de crédito suplementares ou financiamento da dívida por bancos públicos em 2015, práticas que se estendeu por anos dos governos petistas, são apenas a ponta do iceberg, aquilo que surge acima da superfície. São apenas parte de um processo que se inicia com a chamada contabilidade criativa, que foi o instrumento de enganação. Um premeditado e ardiloso esquema para mascarar os reais dados da economia, escondendo a todos os brasileiros a sua debilidade, às vésperas das eleições de 2014. Aqui confessou o ex-ministro Nelson Barbosa, ele que compartilhou com Vossa Excelência da verdade dos números, aqui neste mesmo plenário entre constrangido e desconfortável, que teve que fazer em 2015 o maior ajuste fiscal da história deste país. Ora, porque é importante o sacrifício aos brasileiros se a economia brasileira estava em ordem. Indo agora objetivamente à minha pergunta, eu gostaria de que Vossa Excelência me esclarecesse. Não se tem notícia de atrasos no pagamento de bancos privados, como o Bradesco, BTG, Pactual, Citibank, que opera linhas de crédito subsidiadas com subvenções econômicas custeadas pelo Tesouro Nacional. Documentos do... Vossa Excelência quer complementar, não é? Vossa Excelência, por gentileza, complemente. Informo que os pagamentos eram feitos religiosamente aos bancos privados todos os meses. Por que essa diferença de tratamento? Ou Vossa Excelência privilegiava a banca privada, contradizendo todo o seu discurso à senhora Presidente da República, se valeu premeditadamente do seu poder de controle sob bancos públicos para financiar a dívida do seu governo, infringindo a legislação e incorrendo, assim, em crime de responsabilidade? Muito obrigado, Presidente. Obrigado, Senador Tássio Gereissati. Devolvo a palavra à iminente Presidente da República. Sr. Senador Tássio Gereissati, vou responder com grande interesse as suas considerações. Eu sou, Sr. Tássio Gereissati, senador, a mesma mulher que resistiu à ditadura, porque eu só cheguei aqui porque essa foi a minha trajetória política, como também eu tenho certeza que a trajetória política do senhor é uma trajetória de luta e também de resistência à ditadura. Eu não sou duas mulheres, eu sou uma mulher. Por isso me referi à minha vida. E dela tenho muito orgulho. Eu não falei, senador, em nenhum momento, que a árvore frondosa era da economia. Eu falei, senador, que a árvore frondosa foi das conquistas que nós tivemos em 1988, quando estabelecemos o Estado Democrático de Direito e a Constituição Cidadã. Essa árvore frondosa é que pode ser ceifada pelo machado, que foi a imagem, a metáfora que eu fiz, quando se trata de golpe militar, porque você derruba a árvore e, ao mesmo tempo, se derruba os galhos da árvore e partes da árvore. O machado ceifa tudo. Acaba com o governo e com o regime democrático. Eu considero, senador, que o que caracteriza um golpe parlamentar é o fato que não há este machado ceifando a árvore. O que há, senador, é um ataque às instituições, comprometendo as instituições com espécies de fungo e de parasitas que podem corroer as instituições. Porque nós sabemos que, nesta questão, qualquer, qualquer, o mais grave, aliás, dos crimes é condenar uma inocente por um crime que não cometeu, principalmente sendo uma presidenta da República, e romper a Constituição. Por isso que a literatura chama esses golpes de golpes parlamentares. Não há, senador, em toda a teoria política, em nenhum momento, golpe de Estado é igual a golpe militar. Golpe de Estado é a substituição de um governo legítimo, sem razão, por quaisquer razões que aleguem, tendo em vista a substituição indevida. É nesse sentido que a árvore frondosa é corroída por parasitas, mesmo não acabando com as instituições, não impedindo, por exemplo, como nós vivemos, senador, não impedindo o direito, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, enfim, mantendo os direitos, esse é um processo que mais cedo ou mais tarde cobra o seu preço, cobra as suas consequências. E muitas vezes ele leva a algumas restrições democráticas para impedir que os opositores protestem. Agora, eu acho, senador, que nós temos de voltar um pouquinho atrás. Em 2008, o senhor sabe, dado que o senhor é uma pessoa que tem grande conhecimento nessa área de economia, o senhor sabe que o mundo, a partir de 2008 e 2009, e se arrastando por um longo período, teve quedas de menos 3%, menos 4% e até menos 5% em um ano. Quando, senador, quando a crise se abateu de forma muito incisiva sobre os países desenvolvidos. Isso envolveu os Estados Unidos, envolveu a França, a Espanha, Portugal, a Itália, envolveu todo o euro. E esse processo de queda ocorreu de forma defasada. Enquanto isso, o que acontecia? No Brasil, nós fizemos as políticas anticíclicas. E aí, o ano de 2010, quando o mundo caía de forma vertiginosa, nós crescemos 7%, se eu não me engano. Crescemos também em 11, 12, 13 e 14. Só que, senador, a crise atingiu os países emergentes, todos. A China, que tinha uma trajetória de crescimento acima de 10%, caiu para menos de 7%. O único país que teve um desempenho melhor foi a Índia, porque a Índia tinha um problema externo, um problema nas suas contas externas muito sério, que era o petróleo, quando o preço do petróleo cai, melhora a situação fiscal chinesa. Nós teríamos também uma crise que não passaria dessas proporções que nos outros passaram. Nós teríamos uma queda, sim, só que não seria uma queda tão profunda. O que nós pensamos, senador, diante de 2015? Vamos fazer um ajuste. Vamos fazer um ajuste, recuperar. Não podemos mais continuar fazendo política anticíclica. Vamos fazer um ajuste, vamos ultrapassar esse período e sairemos da crise. Como eu disse aqui, senador, nenhuma das nossas propostas foram aprovadas integralmente pelo Congresso. Pelo contrário, foi tudo minimizado. Foi todas as propostas de ajuste que nós enviamos ao Congresso não foram aprovadas na sua integralidade. Pelo contrário, nós tivemos pautas-bomba, que ao invés de nos ajudar a superar a dificuldade fiscal, acentuavam a dificuldade fiscal. A gente pode fazer um levantamento das pautas-bombas e elas, se eu não me engano, montam a mais de 100 bilhões de reais. Junto com as pautas-bombas, senador, há uma instabilidade política de dimensões gigantescas. Quando esteve aqui, numa palestra, o senhor Stiglitz, que foi um dos prêmios Nobel de Economia, ele disse que era inexorável que a crise chegasse ao Brasil. Só que não era necessário essa profundidade. O que explica essa profundidade é a conjugação de crise econômica com crise política. Esta instabilidade é inquestionável, senador, diante do fato que a Câmara Federal não funciona de fevereiro até 5 de maio, não tem uma comissão indicada. Se isso não é boicote, eu não sei o que é boicote político. Além disso, senador, junto com esse processo, começa a Lava Jato investigando de forma forte alguns integrantes da classe política brasileira. Essa investigação leva a um recrudescimento das ameaças a nós. Esse recrudescimento passava pela exigência do senhor Eduardo Cunha que nós controlássemos as investigações que recaíam sobre ele. Isto está claro, senador, não por mim, mas pelas notícias que a imprensa, de forma profusa, colocou, informou e avisou o país. Sem sombra de dúvida, eu acredito, senador, que se certas medidas tivessem sido tomadas no início de 2015, não é que nós não teríamos crise econômica, nós teríamos uma crise econômica menor e dela teríamos saído mais rápido. Para o senhor ter uma ideia, senador, quando, na passagem em 1998 para 1999, após as eleições, quando o câmbio fixo é substituído pelo câmbio flexível, móvel, e provoca uma perda de 10% do PIB, O que acontece, senador? Acontece que o governo do Fernando Henrique Cardoso tinha uma maioria parlamentar que possibilitou que ele, em seis meses, aprovasse um ajuste. Foi isso que aconteceu, senador. Comigo, o processo foi de interrupção sistemática do meu governo. Para o senhor ter uma ideia, dois meses depois da minha posse, o impeachment era tratado em todas as circunstâncias e a crise não tinha se aprofundado de forma avassaladora ainda. O mercado e nós supunhamos um crescimento de 0,8%, compatível com o ajuste do país. Então, eu não estou querendo, senador, deixar de lado as minhas responsabilidades. Eu estou falando, senador, que eu fiz todo o possível e o impossível para impedir que o país tivesse uma crise tão profunda. O possível e o impossível. E o que eu enfrentei, senador? Eu enfrentei duas coisas. Uma sistemática disposição a construir um clima, um meio ambiente propício ao impeachment. O meio ambiente em que, inclusive, chantagem explícitas, como reconhecida pela acusação, por parte do então presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha, teve espaço em toda a mídia brasileira, que não prima por ser muito favorável ao meu governo. Não fomos nós que colocamos essas notícias no jornal. Foram os próprios conspiradores que o fizeram. Então, senador, eu quero dizer ao senhor que a credibilidade, a perda da credibilidade, é responsável, tem na sua responsabilidade também o fato de se tentar inverter a relação de causa e efeito. Acham que é três decretos e o plano safra responsáveis pelo aprofundamento da crise. E não o inverso, quando o inverso, em qualquer lugar do mundo, a crise econômica provoca queda vertiginosa de receita. Nós tivemos uma perda de 180 bilhões e não havia, por parte dos senhores parlamentares da Câmara, nenhuma sensibilidade para aprovar as medidas necessárias para o país sair da crise. Se nós continuarmos nessa batida, a crise este ano vai se aprofundar ainda mais e no ano que vem não vai ter recuperação. O que não é possível é essa política do quanto pior melhor, em que a oposição perde completamente a dimensão dos seus atos. e pessoas que, um dia antes, eram contra certo tipo de proposta, votem as propostas que eles negavam até então. Então, eu quero dizer ao senhor uma última informação. O plano safra, que é fundamentalmente financiado pelo Banco do Brasil, mais de 85%, eu acho que é mais de 90% dos recursos, são recursos operados pelo Banco do Brasil desde que o plano começou. Dois bancos privados atuam no custeio, dois bancos cooperativos, com valores bem pequenos. No plano safra, senador, há outro banco, o BNDES. O que ele faz? O Finame Rural, financiamento de máquinas e equipamentos, o financiamento de mais, por exemplo, de pequenos tratores, pequenos equipamentos para agricultura familiar, o BNDES. E não é um participante forte num programa chamado Plano Safra. Então, senador, não é verdade que isso aconteceu nem com o Bradesco, nem com o Banco Pactual. Pode ter acontecido em outros programas, mas no que está aqui na pauta e sendo julgado, eu informo ao senhor que, sobretudo e substantivamente, quem era o grande financiador e quem é o grande financiador é o BB, Banco do Brasil, e o BNDES lateral. Os dois bancos cooperativos têm uma parcela muito pequena do financiamento. É a única relação direta que a União tem com o Banco Privado, no caso do Plano Safra da Agricultura Comercial e Familiar. Então, espero, senador, que eu tenha esclarecido as dúvidas que o senhor externou. Agradeço a senhora presidente e convido a eminente senadora Fátima Bezerra a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores convidados e querido povo brasileiro, representados aqui por duas grandes personalidades, o ex-presidente Lula e o cantor e compositor Chico Buarque. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff. Presidenta, eu queria iniciar dizendo que confesso que sou tomada de um sentimento de profunda tristeza e indignação neste momento, pois nunca imaginei que no exercício do meu primeiro mandato de senadora da República, graças à generosidade do povo potiguar, seria obrigada a participar na condição de magistrada de um tribunal de exceção, de um tribunal destinado ao julgamento da presidenta da República por suposto crime de responsabilidade. Não me sinto nem um pouco à vontade nesta condição, pois conheço sua biografia, sua integridade moral e ética, seu zelo e respeito pela coisa pública e, acima de tudo, seu compromisso com a democracia, a Constituição e a justiça social. Compromisso que a senhora demonstrou desde sua juventude na luta contra a ditadura civil militar, quando foi presa e torturada, encarando de frente seus algozes, que cobriam seus rostos como quem tenta ocultar a face da tirania. Aquela é uma imagem histórica, Presidenta Dilma. Ela continua inspirando milhares de jovens brasileiros na luta cotidiana por direitos e liberdade. Tenho certeza, Presidenta, que o dia de hoje também ficará registrado na história e que a senhora está, mais uma vez, do lado certo. Nunca tive dúvida da sua inocência, que foi cabalmente comprovada na comissão do impeachment e no julgamento em curso. Tenho orgulho imenso da sua força, da sua disposição inabalável para defender um dos princípios fundamentais do Estado de Direito, a soberania do voto popular. A senhora comparece hoje a este Senado com a coragem dos inocentes, o que engrandece mais ainda a sua biografia, pois sabemos que cada linha da sua história foi escrita com utopia e dignidade. No exercício da Presidência, a senhora não só deu continuidade ao imenso legado construído pelo ex-presidente Lula, mas aprofundou esse legado, como, por exemplo, na área de educação. Como professora que sou, não poderia deixar de reconhecer os avanços que a senhora protagonizou, como a aprovação do PNE, sancionado sem vetos pela senhora, a expansão das universidades, dos institutos federais, a lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e a lei de cotas que permitiu que o filho do pedreiro e da empregada doméstica tenham acesso ao ensino superior público e de qualidade. Legado é esse, presidenta, que infelizmente hoje encontra-se ameaçado pelo consórcio golpista que pretende congelar os gastos públicos durante os próximos 20 anos, que acabou com o Brasil alfabetizado, que coloca em risco programas como o Ciências Sem Fronteiras, o Pronatec, o cumprimento das metas do novo Plano Nacional de Educação, uma das agendas mais estratégicas para o presente e o futuro do nosso país. Presidenta, dentre os crimes que tento imputar, senhora presidenta, está exatamente a adição de um decreto de suplementação orçamentária que destinou recursos justamente para a educação. Por isso que indago como a senhora se sente quando vê que pode ser afastada da presidência da República e perder mais uma vez os seus direitos políticos por inserir a educação no centro do projeto de desenvolvimento nacional. Por fim, presidenta, espero sinceramente que a marcha dos derrotados nas urnas não prospere, porque desafio se há aqui nesse plenário pessoa com a biografia mais limpa, honesta e de luta do que a da senhora. Nós não compactuaremos com este golpe, com esta infâmia. Na minha modesta biografia de professora, nascida no sertão nordestino, eu me nego a colocar a minha assinatura nesta faça. Tenho convicção de sua inocência e seguiremos em luta ao seu lado em defesa da democracia. Agradeço, senadora Fátima Bezerra. Devolvo a palavra à senhora presidenta. Agradeço a querida senadora Fátima Bezerra, uma incansável defensora da educação em nosso país. Eu vou ser bem rápida, senadora Fátima, e agradeço muito as suas palavras de encorajamento. Eu acredito, senadora, que uma das características mais importantes do meu governo e do presidente Lula foi a ampliação dos gastos na educação, justamente esses que hoje querem congelar. Para você ter uma ideia, o limite é de 18% de aplicação da União em gastos de educação. Pois bem, nós, de fato, ampliamos esse limite e estamos aplicando ao longo desse período 54 bilhões a mais de recursos para a educação. Com isso, algumas grandes conquistas nós conseguimos nessa área. Eu queria destacar aqui o Enem. O Enem que permitiu milhões de brasileiros e de brasileiras a ter acesso simultâneo a todas as opções de cursos universitários e, sem sair de suas casas, ter acesso a como entrar numa universidade nas suas mais variáveis alternativas. A expansão das universidades públicas, a criação de escolas técnicas. No nosso período, o meu e do presidente Lula, nós criamos 402 escolas técnicas, interiorizando a educação em todo o país. Nós fizemos o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida foi feito, no final de 2009, como uma política contracíclica que ampliasse o investimento na construção civil e, ao mesmo tempo, enfrentasse, por exemplo, o déficit habitacional. Pois bem, nós contratamos um pedaço ainda no final do governo Lula. Mas os 4 milhões e 100 mil, das 4 milhões e 100 mil habitações, mais de 60% a 70% foram contratadas no meu governo em entregues, construídas em entregues. Por que que eu falo da casa própria? Porque uma das questões que é uma verdadeira, um verdadeiro suporte às famílias é a casa própria. Tenho imenso orgulho de, no caso do pré-sal, termos criado o Fundo Social do Pré-sal e atribuído 75% do Fundo para o gasto em educação e os 25% restantes à saúde. Nós chamamos esse gasto de passaporte para o futuro. E chamamos de passaporte para o futuro porque temos a consciência que o que nós gastamos a mais dos 18% é insuficiente para garantir educação de qualidade e ampliação do acesso. transformamos a política de creche numa realidade. Mas, sobretudo, eu tenho muito orgulho do Pronatec, esse Pronatec que agora está suspenso. e dos 101 mil estudantes que foram para o exterior, nas melhores escolas, nas 100 melhores escolas de ensino superior do mundo, basicamente engenheiros, matemáticos, biólogos, químicos, pessoas da área de engenharia, pessoas da área de ciências da saúde e pessoas da área de ciências da natureza. Esse 101 mil, eu tenho certeza que é um legado profundo para futuras gerações. E os seus efeitos vão se mostrar daqui para frente. Acho, senadora, que a aprovação do Plano Nacional de Educação é uma grande conquista dessa área. E ela é importante por aqueles dois motivos, para tornar perene a redução da desigualdade e para assegurar que esse país gere ciência, tecnologia e inovação. Obrigada, senadora, pela sua fala. Agradeço, senhora presidente. Convido agora a ilustre senadora Regina Souza a fazer uso da palavra. Sr. Presidente, senhora senadora, senhores senadores, minha presidenta. Não posso e não quero tratá-la como ré. Aqui a senhora é vítima, vítima de uma trama engendrada a várias mãos. Mãos do TCU, através de um procurador e um auditor fiscal, que confessaram juntos a produzir a peça que serviu de fundamentação à tese da acusação. A senhora é vítima dos maus perdedores, que, impacientes, não conseguem esperar outro jogo começar para entrar na disputa. Encomendaram e pagaram pareceres que encontrassem atalhos que os levariam ao Plonauto, ainda que em papel de coadjuvantes. A senhora é vítima deste Congresso, que lhe deixou quatro meses sem lei orçamentária, a lei orçamentária de 20 de abril. Impôs pautas bombas, devolveu medidas provisórias, não aprovou o ajuste que a senhora propôs e engavetou por cinco meses o PLN que daria ao governo nova meta fiscal diante da frustração de receitas. A senhora é vítima de Eduardo Cunha por não ceder às chantagem. Aliás, a senhora está sendo julgada pelo que não fez, não cedeu, se tivesse cedido não estaria aqui. E Cunha vai ser premiado com o mandato pelo papel que desempenhou na farsa. A senhora é vítima de uma parcela da mídia, da grande mídia, que inflava as notícias negativas contra a senhora. A Rede Globo, por exemplo, parava novela e jornal nacional para transmitir ao vivo uma manifestação contra a senhora. Hoje, a Globo está fazendo flash. Tinha coisa mais importante a fazer. Por exemplo, hoje à tarde estava ensinando a fazer, como se fazia um ovo cozido. A senhora é vítima da falsidade de seus aliados, que governaram com a senhora, gozavam de sua confiança, disputavam lugar nas fotografias, lhe beijavam a mão quase com devoção. Alguns serão seus algozes aqui. Outros estão instalados confortavelmente nos ministérios de interino. Gostaria de ouvir o que a senhora diria a eles. Minha presidenta, o recado que eles estão dando nesse processo é também para todas as mulheres que lutam. É o recado do machismo, do patriarcado, do colonialismo, ainda arraigado nas mentes desse país. O que estão dizendo é o mesmo recado que deram ao longo da história a todas as mulheres que ousam, as quais sintetizem Margarida Alves, nordestina, um trabalhador rural morta covardemente pelas balas do latifúndio. Com seu impedimento, eles nos dizem mulher não pode, precisa de permissão, ou aí não é o seu lugar. A senhora, minha presidente, é a antissinfonia do concerto da orquestra oficial. A senhora desafinou a presidenta quando ousou ser eleita presidente da República sendo mulher, de esquerda, militante contra a ditadura e sem marido para posar ao seu lado na fotografia, ainda que não belo, recatado e do lar. A senhora não cabe no modelito desenhado pela elite conservadora desse país. A pergunta que lhe faço é a participação de alguns setores, algumas instituições, setores de algumas instituições nesse processo se deu de forma tortuosa e parcial, como é o caso do procurador de contas e do auditor fiscal e do TCU, e o Ministério Público que lhe impediu de nomear ministros no seu governo. Eu gostaria que a senhora me dissesse se não compromete aí um pouco a credibilidade dessas instituições para ficar nessas, porque outras também fizeram muita seletividade. para finalizar, presidenta, seja qual for o resultado amanhã, a gente segue em frente. Continue com essa firmeza que incomoda. Muitos queriam vê-la aqui cabisbaixa. E aí você está aí, altiva, segura, esperançosa. Nada é impossível, presidenta. Aliás, já foi dito que a palavra impossível foi inventada por alguém que desistiu. Você, eu sei, não desiste nunca, porque você é Dilma, coração valente. Obrigado, senadora. Senhora Presidente, com a palavra. Senadora Regina, eu agradeço do fundo do coração suas palavras. Tem sempre, mas eu não acho que essa seja a razão, a razão única ou só essa a razão. Tem sempre um componente de misoginia e de preconceito quanto as mulheres nas ações que ocorreram contra mim. Eu fui descrita, senadora, como uma mulher dura e sempre disse que era uma mulher dura no meio de milhões de homens meiguíssimos. Eu nunca ouvi, senadora, ninguém acusar um homem de ser duro. E a gente sabe que eles são. muitas vezes, senadora, disseram para mim, mas você é sensível. Esta afirmação, senadora, é estarrecedora, porque significa que conseguiram construir em torno de mim um nível de desumanização muito alto. Dizem também, senadora, em alguns momentos, que eu estaria tão traumatizada com esse processo que tomava remédios. Eu não tomo remédios, eu não fico traumatizada com esse processo. A minha vida me ensinou e é por isso que eu sou a mesma mulher que resistiu à ditadura, porque eu aprendi ao longo da vida que nós não temos outra hipótese a não ser entender que o que fala João Guimarães Rosa dizendo que a vida requer da gente é coragem, talvez seja a maior verdade para a vida pessoal e política. Então, senadora, eu quero dizer, teve esse componente, sim, em relação a mim. Tem esse componente em relação a mim. Mas, como eu reconheci no meu discurso, ao longo desse período, eu tive, por parte das mulheres do meu país, as senhoras senadoras aqui presentes, as deputadas, mas eu tive também, pelas mulheres anônimas que eu encontrei ao longo dessa trajetória, eu tive um grande apoio. Eu disse que elas me cobriram de flores, porque é literal, senadora. Não sei se a senhora lembra quando proibiram que o Palácio do Alvorada tivesse flores. Eu nunca mais deixei de receber flores no Palácio do Alvorada. Recebi tantas flores, tanto aquelas belíssimas, individuais, que cada uma me dava e que formavam buquês, como, propriamente, vasos, vazinhos de todas as espécies de flores. Me cobriram de flores e me protegeram com a solidariedade. Então, senadora, eu tenho imensa gratidão pelas mulheres, bravas mulheres brasileiras do meu país. Obrigado, senhor presidente. Convido o eminente senador Humberto Costa a fazer uso da palavra. Sr. Presidente Lewandowski, Sr. Presidente Renan Calheiros, Sra. Presidenta da República, Dilma Rousseff, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, quero iniciar, Sra. Presidenta, aqui também fazendo um elogio à fibra de V. Exª, à coragem e à perseverança de V. Exª. Muitos acharam que V. Exª aqui não viria, mas V. Exª deu a maior prova da sua inocência ao vir aqui, de peito aberto, responder a todos os senadores que queiram perguntar. Sra. Presidenta, V. Exª está respondendo aqui por supostos crimes de responsabilidade que lhe foram imputados, mas que foram praticados por 17 governadores de Estado e mais de um presidente da República. Só a senhora está sendo objeto de um julgamento. Supostos crimes por ter editado decretos sem autorização do Congresso, por ter feito o que eles apelidaram de pedaladas, coisas que, se a senhora tivesse feito de forma irregular, no máximo, lhe renderiam uma multa e que, hoje, são a causa de uma tentativa de derrubá-la. a que muitos disseram que era a irresponsabilidade fiscal que estava motivando esse processo. Mas, depois que a senhora foi afastada, presidente, o governo interino, entre as primeiras coisas que fez, foi ampliar as metas do déficit público. R$ 170 bilhões para 2016, R$ 139 para 2017, e gastando por conta, e gastando por conta. Irresponsabilidade fiscal é isso. Irresponsabilidade é fazer o que este governo está fazendo, acabando com as políticas públicas construídas ao longo de anos. É pegar o Minha Casa Minha Vida, tirar os mais pobres do benefício e agora financiar casas acima de R$ 3 milhões. É a privatização do Sistema Único de Saúde. É o fim do Ciência Sem Fronteira. É a redução de programas como o FIES, o ProUni e agora o Brasil Alfabetizado. Eu imagino como alguns senadores que aqui estão e que são vinculados à educação devem estar se sentindo com esse ministro da Educação já chamado mãos de tesoura. Todos os dias ele corta um pouco da educação brasileira. É o pré-sal que passa a ser não mais uma riqueza do nosso povo, mas passa a ser um objeto da cobiça dos estrangeiros. O Nordeste, sempre priorizado por vossa excelência, hoje assiste uma negociação da dívida que privilegia unicamente os estados mais ricos do Brasil. Senhora Presidenta, o Senado tem hoje a oportunidade de reparar essa irresponsabilidade ou de chancelar um acordo político de baixo nível que vai fixar alguém sem legitimidade no cargo de presidente da República. Por isso, sou entusiasta de sua proposta de convocação de um plebiscito para que o povo brasileiro defina se quer antecipar ou não as eleições diretas. E aqui, muitos senadores, Presidenta, assinaram a emenda constitucional querendo eleições diretas imediatamente. Diga aqui, Presidenta, reafirme o seu compromisso com isso para que eles sejam coerentes com aquela assinatura que a puseram naquela emenda constitucional, porque só o voto é capaz de restaurar a legitimidade no Brasil. Eles não gostam do voto, eles ficam dizendo ter o voto não significa ter um salvo conduto para fazer qualquer coisa. Nós sabemos que sim, mas não ter voto e querer governar um país como o Brasil é algo que para nós também é absolutamente insustentável. Esse presidente que aí está deseja, Presidenta, permanecer até 2018 e se a ficha limpa livrá-lo, ele vai querer ser candidato à presidência novamente. A questão que não estão pensando é o golpe dentro do golpe. os jornais já estão mostrando que aquele centrão da Câmara aposta que a Lava Jato vai pegar esse governo de frente, vai derrubar o interino e eles lá vão escolher dentro do Congresso Nacional um novo presidente da República. Precisamos pensar nisso. Responda, Presidenta, que o Brasil quer ouvir da senhora que o seu compromisso é com a democracia e com o voto popular. Muito obrigado. Obrigado, senador Humberto Costa. Senhora Presidenta, com a palavra. Eu agradeço ao senador Humberto Costa. Queria dizer para o senador que eu já manifestei esse meu compromisso porque eu, como disse na resposta anterior, eu acredito que a governabilidade vai passar necessariamente para o repactuar por baixo o país. eu concordo com esta fala do senhor. Ter voto não é ter salvo conduto. A Constituição é clara. Pode ser eleito um presidente e ele pode ter um processo de impeachment. Mas a Constituição também é clara. É necessário que haja crime de responsabilidade. E aqui é esse o tema e a pauta desse julgamento. Ao mesmo tempo, eu concordo com a sua afirmação. Não ter voto é de forma absoluta um empecilho numa democracia que tem por base o voto direto e secreto da população ser alçado por um processo que não é legítimo a exercer um governo e aplicar um programa completamente diferente do que as urnas aprovaram. Isto é estelionato eleitoral no mais completo sentido da palavra. Isto é estelionato eleitoral. Não ter votos não transforma os 100 votos em governantes legítimos. Ao invés deles serem motivo e causa para superar a instabilidade, eles são causa e motivo de maior instabilidade. muito obrigada senador. Obrigado senhora presidenta. Senador Jorge Viana convido vossa excelência a fazer uso da palavra. de novo. Obrigado. 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 Ministro, presidente Ricardo Lewandowski, presidente Renan, senhora presidenta Dilma Rousseff, nós estamos diante, de certa forma, de um tribunal. Assim, esse processo se impôs ao plenário do Senado Federal. Temos uma acusada, defesa e acusação. Somos juízes. Estamos aqui presididos pelo ilustre ministro Ricardo Lewandowski. Isso não significa, como alguns tentam apregoar, que o Supremo Tribunal Federal está dando qualquer tipo de aval a esse processo. Ele está aqui tão somente porque a lei é de 1950 e, em 1950, o vice-presidente da República era também presidente do Senado Federal. Essa lei é inaplicável. Mas, então, que tribunal é esse onde os juízes são os senadores e a acusada é a presidenta da República? Os juízes aqui são isentos, como devem ser? Que chance há para a presidenta Dilma encontrar justiça nesse tribunal? Penso que é o que o Brasil pergunta nesse momento. Sinceramente, é isso que buscamos aqui, justiça para a senhora presidenta da República. O problema é que uma parte importante dos juízes desse tribunal são beneficiários do resultado desse julgamento. Aliás, julgamento que decorre da tentativa de pôr adiante um golpe falseado de impeachment, aplicando uma lei inaplicável, onde a presidenta eleita por 54 milhões de brasileiros e brasileiras é afastada do cargo, se coloca o interino com amplos poderes de demitir, de nomear, inclusive de cabalar votos desse tribunal. Esse impeachment não é problema, não é solução, ele é problema. Ele agrava a crise e divide ainda mais o nosso povo. Divide o nosso país, um país que amamos, que o mundo admira e que passou por grandes transformações nos últimos anos. Me refiro à decisão do povo brasileiro de eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez as grandes transformações na vida do nosso país e do nosso povo. Senhora presidenta, a senhora talvez tenha sido a pessoa que mais ajudou o presidente Lula a tirar o povo brasileiro da miséria, a elevar o nosso país diante do mundo, a fazer com que nós tivéssemos a nossa autoestima elevada por sermos brasileiros. Foi mais de uma década assim. O presidente Lula conquistou o mundo, se transformou em uma das maiores lideranças desse país e a senhora, por tê-lo ajudado, venceu as eleições de 2010. Fez grandes transformações também, a senhora, com minha casa, minha vida, dando casa para as famílias, com o fim da miséria e da pobreza. Dizem que quebramos o Brasil. Como? O orçamento do Brasil era de 1 trilhão e 400 bilhões. Hoje é de 6 trilhões. A Petrobras valia 15 bilhões. Hoje vale 150 bilhões. Temos problemas, sim. Cometemos erros, sim. Temos muito a fazer para mudar e fazer o Brasil se reencontrar com crescimento e geração de emprego. Mas não é com esse impeachment. O dia de hoje é um dia decisivo. Temos que tomar uma decisão. Dependemos, inclusive, da oposição. Quero citar aqui um autor espanhol, Juan Lins. Ele fala que nas democracias o papel das oposições é muito relevante, porque só tem estabilidade o governo, onde as oposições são leais à Constituição. E é isso que peço aos colegas da oposição. Sejam leais à Constituição brasileira. O silêncio conclui. Não há tipificação de crime de responsabilidade. A presidenta Dilma, no seu depoimento aqui, ela deixou claro. Ela mostrou os fatos, as razões por que os senadores podem votar pela sua inocência. Aquele dito popular vale ou não vale. Contra os fatos não há argumento. Encerra o senhor presidente. Esperando que o Brasil não rompa com a democracia. Chico Buarque estava aqui hoje. Todos nós queremos ser felizes. Somos e queremos viver num país livre. E não há como isso acontecer se nós golpearmos a democracia aqui hoje. É isso que peço. O voto em defesa do Brasil e da democracia e da justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Viana. Devolvo a palavra à nossa presidenta. Senador Jorge Viana, eu queria cumprimentá-lo pela sua manifestação. E acredito que o que todos nós esperamos aqui é que nós todos aqui presentes sejamos leais à Constituição. Mas, sem sombra de dúvida, é um aprendizado que nós temos de ter. É que, sobretudo, é importante que a oposição seja leal à Constituição. Porque faz parte da estabilidade política, das democracias maduras, que as regras do jogo sejam respeitadas. E a maior regra do jogo em nosso país é a Constituição. Então, impeachment sem crime de responsabilidade é uma violação dessa regra do jogo. Nós sabemos da importância de sermos capazes de olhar para frente e ver o que nós temos que fazer. Que podemos, sim, alterar as nossas políticas, consertar os nossos erros, sermos capazes de enfrentar esta realidade econômica e política. Mas uma coisa eu tenho certeza, senador, que sem enfrentar a crise política no Brasil, sem construir a estabilidade, nós não conseguiremos construir a estabilidade econômica de forma perene. Porque eu apoio hoje a convocação de um plebiscito que os senhores senadores aprovaram. Eu apoio porque eu acredito que a recomposição do pacto político no Brasil passa pelas eleições diretas. Só o povo pode consertar os equívocos e os erros cometidos ao longo desse processo. Rupturas não são consertadas com expedientes que levam a eleições indiretas travestidas de processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Muito obrigado, senador. Agradeço, senhora presidente. Convido o eminente senador Hélio José a fazer uso da palavra. Senhor presidente, Ricardo Levadovski, senhora presidente, senhor presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, senhora presidente Dilma Rousseff, cumprimento pela vossa altiva presença, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da TV e Rádio Senado e demais presentes. O dia 29 de agosto, com certeza, passa a ser um dia histórico. Senhor presidente, ao cumprimentar a vossa excelência, peço permissão para, nesse exíguo lapso temporal, fazer o registro sobre uma grande presidente a quem tive a honra de apoiar. Mineira de nascimento e gaúcha por adoção, mulher criativa, inteligente, honrada, proba e íntegra. Uma mulher das lutas classistas, trabalhadora com larga experiência na administratura pública. Em 2010, foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil, com o meu voto, da minha família e de milhões de brasileiros, reeleita em 2014. Desta arte, a vastidão curricular demonstrou que sobrejavam-lhe experiência e maturidade para conduzir a sexta maior economia do mundo, além do indiscutível preparo para debater os grandes temas nacionais e internacionais. A praz-me registrar, ainda que recebi com honradez a nova tarefa de ser vice-líder de vosso governo no Senado da República, no biene de 2015 e 2016, onde procurei colaborar e corresponder em todos os momentos. Nesse período, reconheço publicamente a honestidade e a conduta ilibada demonstrada por vossa excelência no trato da coisa pública. Antes de adentrar aos quesitos inquisitórios, encerro essa saudação relatando que minha história se confunde um pouco com o de vossa excelência, uma história de luta e resistência. Por mais de 30 anos, militei e ajudei a construir o Partido dos Trabalhadores. Como diretor da CUT, por vários mandatos, sou sabedor da importância da luta em defesa dos oprimidos e pela liberdade democrática. Sr. Presidente, Sra. Presidente, a denúncia 1 de 2016 aponta para a existência de crime de responsabilidade contra a Presidente da República. E o relatório do senador Antônio Anastasia é pela pronúncia da denunciada como incursa na abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e pela contratação ilegal de operações de créditos pedaladas fiscais. No juízo de admissibilidade, posicionei-me pelo prosseguimento do processo no Senado Federal. Fiz tudo isso, sobretudo, por todo o respeito que tem a instituição Câmara dos Deputados, que aprovou a admissibilidade do processo com voto de mais de dois terços dos seus componentes. E também em atendimento à opinião de Brasília e do Brasil impactada pela crise política e econômica. No meu voto de pronúncia, tinha convicção de que as provas apresentadas contra a Presidente afastada eram relevantes e substanciais e que, por isso, deveríamos autorizar o prosseguimento do processo e seu consequente julgamento no Senado Federal. Naquele momento, todavia, eu ainda não tinha uma opinião completamente formada. Foi na Comissão Especial do Impeachment e aqui no Plenário do Senado, acompanhando o processo, que comecei a construir o meu entendimento sobre a questão, Sra. Presidente. Confesso que, ao analisar o conjunto fático, probatório e o conjunto da obra, já havia formado o meu juízo de valor a respeito do objeto processual. Mas a intervenção contundente do experiente senador Paulo Paim, durante a oitiva do informante Antônio Carlos Dávila, ocorrido na noite de quinta-feira, 25 de outubro de 2016, balançou minhas estruturas. Palavra do meu amigo senador Paulo Paim. Entendo que esse movimento ataca o direito dos trabalhadores e dos aposentados. Qual seja, o fim da política de valorização do salário mínimo, o negociado sobre o legislado, o que acaba com a CLT, a terceirização geral, que pega atividade e fim, restrição ao auxílio doença e restrição à aposentadoria por invalidez. E já acabaram com o Ministério da Previdência, o que mais existe. Acrescento, Sra. Presidente, isso que eu, como servidor público da Eletronorte, da SEB e do MPOG, como sabedor da necessidade de preservar o direito dos trabalhadores, nobre Presidente da República, Dilma Rousseff. As suas respostas, com certeza, serão de uma importância para um basamento final do meu juízo de valor. V. Exª, é a favor da reforma da Previdência, no que tocante a restrição ao auxílio doença, a restrição à aposentadoria por invalidez e ao estabelecimento da idade mínima para aposentadoria? Em decorrência da crise econômica, V. Exª, é a favor de suprimir os direitos adquiridos dos trabalhadores e aposentados? Se necessário, qual é a sua proposta de reforma da Previdência Social? Concluindo, independente do resultado do processo, V. Exª, é continuar na luta política em defesa dos direitos sociais adquiridos nos últimos governos, inclusive do seu governo? Quais suas propostas para o retorno do pleno emprego e do desenvolvimento econômico em nosso país? E, para finalizar, quais as reformas essenciais para colocar o Brasil nos trilhos? Como homem, senador da infraestrutura, creio que a priorização desse setor do turismo e das energias renováveis é essencial para a superação da crise. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço, Sra. Hélio. Sra. Presidente, com a palavra. Muito obrigado, senador Hélio José. Fico muito contente e agradeço muito as palavras que o senhor referiu à minha trajetória e à sua trajetória. Quero dizer, senador, que o meu compromisso continua sendo o desenvolvimento econômico com a inclusão social. Eu acho que este objetivo, senador, ele tem a capacidade de congregar a todos nós. Recuperação do crescimento, geração de emprego e igualdade de oportunidades. Esses três são os grandes objetivos que nós temos. Acredito que sempre é possível melhorar toda a legislação. No entanto, senador, não acho adequado que se lance como uma obrigatoriedade a adoção do negociado sobre o legislado. Eu considero que alguns agrupamentos sindicais com grande poder de negociação podem até construir em acordos coletivos o primado do acordado sobre o legislado. mas o conjunto dos trabalhadores do país ficaria à mercê da falta ou da diferença de correlação de forças pela simetria das forças entre trabalhadores e empresários. Acredito que a CLT não é algo ultrapassado. É impressionante que uma legislação que tinha por objetivo acabar com a questão da República Velha, que o problema social era uma questão de polícia, é impressionante que essa legislação que construiu o direito a uma jornada de trabalho que, posteriormente, a Organização Internacional do Trabalho considera adequada, que garante o pagamento de horas extras, 50% nos dias normais e 100% nos dias trabalhados. É impressionante, senhor senador, como esta legislação beneficiou o país. O nosso país tem hoje uma situação trabalhista melhor do que se estivéssemos à mercê desta política da Velha República, em que não havia tempo de trabalho definido, nem tampouco garantia de direitos mínimos. Fiquei estarrecida, senhor senador, com este ambiente que foi criado, que permitiu que alguém viesse de público dizer que defendia a jornada de 80 horas. Mesmo se a pessoa equivocou-se, o que eu considero muito possível e queria falar 60, mesmo assim é um absurdo, nessa etapa da vida política e democrática do país e da vida econômica do país, propor uma jornada de 60 horas. Acredito ainda, senador, que a questão, em todo o país do mundo, a questão da Previdência, da reforma da Previdência, só deve ser feita, a não ser que se queira criar um ambiente de conflagração política e social, só deve ser feita a partir de discussão de um fórum em que trabalhadores, empresários, senhores parlamentares, integrantes do governo, reúnam e façam uma proposta. Nós sabemos que nós ganhamos ao longo dos últimos anos com o fato de que a população brasileira hoje vive mais e que tem um tempo maior de vida. Nós sabemos disso. Nós sabemos também que nós temos um processo de envelhecimento. Mas esse processo de envelhecimento não se dá hoje nem tão pouco. Nós temos de tomar as medidas sem garantir tempo de transição que ancore, que ancore, senador, as expectativas de direito e os direitos adquiridos. É por isso que esse processo só pode se dar de forma pacífica, ordeira e tranquila no nosso país, se todos os interessados entrarem na discussão, se forem chamadas as centrais, se foram chamados os aposentados, se forem chamados todos aqueles que estão de uma forma ou de outra envolvidos nessa questão. Finalmente, senador, quero dizer ao senhor que eu acredito que é muito importante no país que nós também tenhamos a atenção voltada para uma proposta que eu julgo extremamente perigosa para o trabalhador. Qual seja, para assegurar o que chamam de incentivo à manutenção do emprego, o fundo de garantia só pode ser retirado quando da aposentadoria e não como é hoje. E não como é hoje quando o trabalhador é demitido. Esta será uma grande perda para o trabalhador brasileiro. E, finalmente, senador, eu considero que uma parte expressiva da população brasileira que trabalhou a vida inteira, homens e mulheres, e que hoje vão se aposentar, e que vão se aposentar pelo mínimo, pelo mínimo, pela proposta mínima, que é receber o salário mínimo, que essas pessoas que, no passado, tiveram seus ganhos de aposentadoria corroídos pela inflação, sejam agora desvinculadas do salário mínimo. São 23 milhões de brasileiros. Esses 23 milhões de brasileiros, eles são responsáveis não só pela redução da mortalidade infantil, senador, mas eles dinamizam as economias de pequenos e médios municípios pelo Brasil afora. Então, eu acredito que essa é uma política que temos de ter muito apreço e lutar para manter. Finalmente, senador, quero dizer ao senhor que, do meu ponto de vista, nós temos um grande desafio pela frente. Esse desafio, senador, é como fazer para recuperar as condições de crescimento da economia. Nós temos de voltar a investir. Temos de fazer esse esforço para voltar a investir. E, para isso, é fundamental, um, que a inflação se reduza. Dois, e, portanto, é extremamente perigosa a política de valorização do real. A política de valorização do real, ela pode ser responsável por impactos muito fortes na inflação. Acredito também, num segundo momento, acredito também, senhor senador, que nós temos obrigação de voltar a investir. Acusam o meu governo de ter deixado um canteiro de obras. Todas as propostas que nós fizemos no início de 2016 foi para ter recursos, para ampliar a meta, para, aliás, reduzir a meta do resultado primário, para ampliar as condições de investimento nessas obras, que estão em andamento, senador, e que, cada vez que ficam paralisadas, provocam uma grande, um grande prejuízo ao país. Quando eu vi o déficit previsto de R$ 170 bilhões, eu pensei, talvez vão fazer uma coisa boa. Vão utilizar esses recursos para retomar as obras de infraestrutura, as obras de infraestrutura social. Mas não, senador, eles foram julgados pela janela com outros gastos. Eu não sou contra os outros gastos, só acho que, diante da crise, há que ter prioridade. E a prioridade é retomar o investimento público, garantir a expansão do crédito e assegurar que, com a queda da inflação, nós possamos reduzir a taxa de juros, que no Brasil tem, de fato, um componente de inequívoca pressão autista. Eu diminuí as taxas de juros no meu governo, não eu, mas todo o processo econômico, que possibilitou a redução das taxas de juros, decorreu de uma melhoria do ambiente econômico, porque a inflação estava baixa e porque poderíamos, sim, assegurar uma melhor situação monetária ao país. Essa redução, ela foi feita de forma gradual pelo Banco Central. E aí nós obtivemos as menores taxas de juros da história do Brasil. No entanto, as pressões logo em seguida voltaram a elevar essas taxas. Não é possível, senador, achar que o aumento dos cortes, o aumento do déficit, aliás, o aumento do superávit ou uma meta abusiva, contribua para o país sair da crise. Não contribui, senador. E não sou eu que digo, repito mais uma vez, Fundo Monetário Internacional. Muito obrigada, senador. Agradeço a senhora presidente. Eu já respondi isso. Convido agora a falar a iminente senadora Ângela Portela. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras. Neste momento dramático da nossa história, eu considero muito importante valorizar a postura de Vossa Excelência em defesa da democracia e da justiça social em nosso país. Vossa Excelência enfrentou com coragem os piores anos do arbítrio e nunca se dobrou diante da injustiça. Foi com esse mesmo espírito guerreiro que venceu duas eleições diretas e governou a despeito de todas as dificuldades impostas por uma oposição raivosa e pelo ambiente econômico desfavorável, pensando nos mais pobres, naqueles brasileiros que sempre foram tratados como cidadãos de segunda classe. Hoje, enfrenta o risco de ser impedida de exercer as atribuições para as quais foi escolhida, acusada de crime que definitivamente não cometeu. Tudo isso confronta a Constituição brasileira, que expressamente exige o cometimento de crime de responsabilidade para a existência de um processo desse tipo. Todos sabemos que os fatos elencados neste processo nada mais são do que pretextos mal acabados para interromper um processo de inclusão social que beneficiou milhões de brasileiros. Assistimos a uma trama entre os derrotados de 2014 e parlamentares envolvidos comprovadamente em corrupção, que buscam forma de escapar de investigações, especialmente da Lava Jato. O Brasil há de lembrar que houve até quem dissesse tem de mudar o governo para estancar essa sangria. São esses, Presidenta Dilma, que querem tirar a Vossa Excelência do Palácio do Planalto. Está sendo julgada aqui, por incrível que pareça, uma mulher contra a qual não pesa qualquer denúncia de corrupção, uma mulher honesta. Mais uma vez, esses representantes do atraso se unem porque não toleram um país que dá oportunidade aos que mais precisam. O que está em jogo hoje não é apenas o mandato da Presidenta, que é acusado de algo que não fez. Mais do que isso, o que está em jogo é o que ela faz. Está em jogo a construção de um país mais justo, mais solidário, um país de todos. Por isso, temo, Presidenta Dilma, pelas conquistas que marcaram os últimos anos. Temo pelas conquistas dos trabalhadores brasileiros, com uma elevação do salário mínimo em padrões mais justos. Temo pelas conquistas das mulheres, que hoje estão mais protegidas e são titulares de direitos que lhes asseguram um novo papel na sociedade. Temo pelas conquistas da saúde, com uma ampliação da assistência médica, com a garantia de profissionais nas regiões mais pobres, por meio de mais médicos. Temo pelas conquistas na educação, com a inclusão de milhões de jovens no ensino técnico, profissionalizante e superior. E, graças ao seu trabalho, o meu querido Estado de Roraima também foi beneficiado. Temo, em especial, pelas famílias de baixa renda, que se beneficiaram do maior programa de inclusão social que o nosso país já teve. Portanto, tendo por bases pretensas razões jurídicas, estamos aqui, Presidenta Dilma, diante desse teatro de absurdos. O que está por trás deste processo é a disputa política. Presidenta Dilma, o governo interino aprovou a diminuição da meta fiscal que constitui exatamente o núcleo das acusações que lhe fazem. A base política que negou ao país o apoio em momento de dificuldade econômica e que agora o respalda, o golpe, estimulou um déficit de R$ 170 bilhões. Pergunto para finalizar. Que uso, V. Exª, acha que o governo interino pretende dar a esses recursos nos ministérios agora ocupados pelos partidos oportunistas que apoiaram o golpe? E viva a nossa democracia. Muito obrigada. Obrigada, senadora. Ângela Portela, devolvo a palavra à senhora Presidenta da República. Muito obrigada, senadora. Ângela Portela, por suas palavras. Queria dizer, senadora, que eu não posso supor o que farão. Eu só posso dizer à senhora o que eu vejo que estão fazendo. O que estão fazendo, senadora, é, sem sombra de dúvida, no caso do Minha Casa Minha Vida, acabar com a alma do Minha Casa Minha Vida, como eu disse, que é a faixa 1 das pessoas que ganham menos no país, porque é onde está 80% do déficit. Eu vejo, senadora, que interromperam, de fato, o Pronatec. Não fizeram acordo com o Sistema S e, por isso, ele não vai ocorrer. Isso no Ministério da Educação, eu podia acrescentar ainda a suspensão do Ciência Sem Fronteira. No caso da saúde, senadora, eu fiquei extremamente temerosa quando disseram que a saúde no Brasil não cabia no orçamento, porque a saúde, se a saúde do Brasil, de toda a população desse país não couber no orçamento, significa que não terá não terá política de saúde nesse país. Porque hoje, quem assegura a política de alta complexidade é o governo federal. E também, por meio do Mais Médicos, nós garantimos que todo município desse país tenha um médico. Porque no passado, quando nós fizemos o programa, no final de 13, início de 14, 700 municípios brasileiros não tinham um médico. Além disso, senadora, temo pela política da... Aqui tem farmácia popular, que assegurou o acesso à população de remédios daquelas doenças chamadas crônicas, que é a hipertensão, o diabetes e a asma. Por exemplo, queria também, senadora, dizer que eu suponho que toda a política de valorização do pré-sal vai ser interrompida. Temo por isso, senadora. Não posso dizer à senhora que vai ocorrer, mas acredito que está sob ameaça essa política. Por que, senadora? Porque a questão fundamental do pré-sal é o fato que há oito anos atrás, quando o pré-sal foi descoberto, o que foi dito foi que nós nós não conseguiríamos extrair petróleo de 7 mil metros abaixo da lâmina d'água, entre 4 a 7 mil metros da lâmina d'água, porque não teríamos nem recursos, nem tecnologia. Pelo contrário, senadora, em menos de sete anos, esse país foi capaz de extrair 1 milhão e 280 mil barris dia. E não venham falar que nós destruímos a Petrobras. Nós resgatamos a Petrobras, porque foi graças ao fato de que esse país investiu para a descoberta de petróleo, que hoje nós temos a metade da produção de petróleo do Brasil oriunda do pré-sal. E aqui eu peço uma parte aos senhores senadores, apesar de eu estar perdendo a voz, que é a seguinte, é importante perceber o que é o modelo de partilha do pré-sal. O modelo de partilha no Brasil hoje convive com o modelo de concessão. O modelo de concessão é aquele que é aplicado em áreas onde não se sabe onde está o petróleo, se tem um grau de incerteza monumental. A taxa de sucesso máxima é 20%. Portanto, é justo que quem descobre o petróleo receba esse petróleo em pagamento e em contrapartida pague royalties e participações especiais. O pré-sal não é assim não, senadora. O pré-sal, nós sabemos onde está o petróleo, nós sabemos quanto tem, aliás, as nossas estimativas são a menor e sabemos que é um petróleo de alta qualidade. Por isso, a parte, quem descobre o petróleo não fica com o petróleo, paga este petróleo, o petróleo para a União, porque aí é que está o lucro chamado parte do leão. E dê e dá para as empresas, aí incluindo a Petrobras, uma parte dos recursos que monta entre 30%, 25% a 30%. Quando falam, quando falam que a Petrobras não tem dinheiro porque tem de botar 30% dos recursos do pré-sal, estão cometendo uma falsidade. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%. Se trata que a distribuição é 70% a 75% para a União, Estados e Municípios. os outros restantes, esta é a lei, os outros restantes é que a Petrobras tem direito a 30% de uma parcela de 25% a 30%. É isso que é o pré-sal. Tirar a Petrobras dos 30% não é tirar de 30%, é tirar de 7,5% ou de 12,5%. E com isso é um desconhecimento. por quê? Poucas empresas no mundo, a Petrobras é uma, a Shell é outra, em todas as, em todos os seminários de petróleo, quem ganhava, quem ganhava os prêmios, um ano era a Petrobras, no outro ano era o pré-sal, o pré-sal, era a Shell quando se tratava de exploração em águas profundas. poucas empresas do mundo têm a expertise da Petrobras, poucas empresas do mundo conhecem a área do pré-sal como a Petrobras conhece. E é a Petrobras, esta empresa, que acumulou ao longo dos anos essa expertise. Ela chega hoje a 1 milhão 280 mil barris. Sabe quantos anos nós levamos no passado para chegar a isso? muito mais de 30 anos, muito mais de 30 anos. Então, é muito perigoso tratar desta forma uma das maiores riquezas estratégicas do país, que é o pré-sal. Eu faço essa alerta porque me informaram que está em vias de ser votado agora esta legislação. Cuidado, cuidado porque esses recursos de 7,5% e de 12,5% não são. Não são esse mistério. A única área do pré-sal que foi devidamente leiloada até hoje no Brasil foi a área de Libra. Libra, só para entrar na licitação, as empresas pagaram 20 bilhões de reais. Não é para tirar nada, é para ter o direito de começar a explorar. E pagaram 20 bilhões para a União e esta, este recurso, uma parte dele vai para o fundo social e é o nosso passaporte para o futuro porque é a forma da gente melhorar a qualidade da educação no Brasil. Outros países usaram seus recursos, como é o caso da Noruega. para quê? Para viabilizar, por exemplo, as aposentadorias. Nós, que somos um país de jovens, nós usamos na educação porque a educação é que é o passaporte para o futuro, não é a aposentadoria e o passaporte para o futuro. A aposentadoria é fundamental e será cada vez mais quanto mais a população envelheça. Agora, hoje, o nosso compromisso básico é com a educação. Agradeço, senhora presidente. Convido agora a fazer uso da palavra o comitente senador Reguffi. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, vossa excelência falou muito em democracia. No Estado Democrático de Direito, quem ganha a eleição assume o governo. Mas isso não dá a esse governante uma carta em branco. No Estado Democrático de Direito, ele tem que cumprir a legislação vigente do país. Ele tem que respeitar a Constituição Federal que está aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orçamentária Anual. Eu não posso concordar ou aceitar que seja tratado como coisa menor o descumprimento da legislação vigente no país pela Presidência da República e o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orçamentária Anual. Ah, mas muitos não concordam com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não é uma questão de concordar ou discordar. É a legislação vigente do país. O artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal, ele é claro. Ele diz são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Volto a dizer, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. É o artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal. Um presidente da República, um presidente da República pode muito, pode muita coisa, mas não pode mudar o significado da língua portuguesa. A palavra prévia, ela significa a priori, ela significa antes do fato, não depois do fato. Então, precisa de uma autorização legislativa antes da edição do decreto, não a posteriori. Mudando a meta no final do ano, isso não muda o fato daquele momento ter tido ali uma edição de um decreto. E um decreto, e alguns decretos, que foram feitos sem conformidade com a meta. Mas, a defesa colocou, se mudar a meta no fim do ano, aquilo passa a estar legalizado, legitimado. Ora, então, para que ter meta fiscal na lei de diretrizes orçamentárias? Porque o fato de, na LDO, ter meta fiscal, ter uma meta fiscal, é que ela precisa ser cumprida, senão não precisava ter meta fiscal. Porque, se chegar no fim do ano e não se cumpre a meta, então chega ali e vê qual é o resultado fiscal e coloca o resultado fiscal. não precisa ter uma meta fiscal a priori. Então, se existe a meta, ela consta da LDO, que é uma lei, essa meta precisa ser cumprida. Não é sério isso, de chegar a todo final do ano e aí se mudar a meta. E eu posso dizer que eu votei contra esse PLN 5, que alterou a meta fiscal, como senador no ano passado, fizeram até um acordo do governo com uma parte da oposição, mas eu votei contra, porque eu penso que meta é para ser cumprida. E a lei de responsabilidade fiscal precisa ser cumprida. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, se mudou uma meta de um superávit de R$ 55,3 bilhões para um déficit de R$ 119,9 bilhões. Uma diferença de R$ 175 bilhões do dinheiro do contribuinte brasileiro e é esse que eu represento aqui no meu mandato. Eu vi aqui alguns falarem com relação ao governo interino. Eu não faço parte da base do governo interino. Eu não votei em V. Exª nem no vice-presidente. Não tive cargos no governo de V. Exª e não tenho cargos no governo atual. Não fui base de V. Exª nem sou base do governo interino. Eu sou base da sociedade, do que eu acho que é justo, do que eu acho que é certo. Não sou dono da verdade, mas tento fazer o melhor pensando naquele que eu represento aqui nessa Casa. Diante disso, eu queria fazer duas perguntas objetivas para V. Exª. A primeira, V. Exª, ao assinar esses decretos, V. Exª sabia o que V. Exª estava fazendo. V. Exª, conclui, por favor. V. Exª tinha consciência do que estava assinando ou assinou sem saber. E, assim, o segundo questionamento. Pode um presidente da República, qualquer que seja ele, desrespeitar a Constituição Federal, a lei maior do país? E, se pode, como exigir que um cidadão comum tenha que cumprir as demais leis do país? Obrigado. Senhora Presidente, com a palavra. Obrigado pela pergunta, senador Reguffi. Senador Reguffi, ninguém pode descumprir a Constituição do país, muito menos um presidente da República. E, também, nenhum senador da República pode fazê-lo. Nenhum de nós pode descumprir a Constituição. É ela que garante que nós tenhamos uma vida democrática e, ao mesmo tempo, civilizada. De fato, senador, o artigo 167, inciso quinto, veda, sem prévia, e o senhor chamou muito bem a atenção, autorização legislativa, a abertura de quaisquer créditos adicionais suplementares. Ele veda, é proibido sem prévia autorização legislativa. Ocorre, senador, que a cada ano o Congresso aprova uma lei orçamentária. Essa lei orçamentária diz o seguinte, ela, no seu artigo 4, diz, fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restrito aos valores constantes desta lei, excluídas as alterações decorrentes de créditos adicionais, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. Portanto, ela autoriza a abertura. Nesta lei tem precisamente 29 incisos, em média, três alíneas por inciso. Ela autoriza, então, a abertura de certos créditos, certos créditos suplementares, que a cada ano o legislador, o deputado e o senador definem quais são e, ao mesmo tempo, remetem, remetem esse controle para a LRF, a lei de responsabilidade fiscal, que eu considero, senador, a grande peça para assegurar que a Constituição seja cumprida. Então, o que acontece com essa lei orçamentária, essa, de 2015? ela estipula aonde o Executivo, em que lugar o Executivo pode abrir créditos suplementares. E diz o seguinte, esta lei, que ele pode abrir nestes 20, em um desses 29 incisos, ou em três, ou em quatro, ou em cinco, e isso tem de respeitar um limite que também a lei orçamentária define. Por exemplo, no caso da educação, esse limite é o seguinte, dado que a educação tem para gastar, pode suplementar até 100% da dotação específica. Aonde estão essas dotações, senador? É interessante que os três créditos, os três decretos de crédito suplementar, abrangiam as seguintes questões. 71,8% dos recursos destes decretos destinavam-se ao MEC, que as utilizou principalmente para aplicação do Enem a cerca de 9,2 milhões de participantes e do Enad a cerca de 500 mil participantes. Dois, eu vou dar algumas. Continuidade da implantação das universidades federais, Unila, Unifespa, Sul e Sudeste do Pará e a UNUFCA do Cariri. Manutenção das universidades federais e dos IFETs, funcionamento e gestão dos hospitais universitários federais, Bolsa Assistente Estudantil das universidades federais. Os demais 17% foram destinados para vários ministérios, para o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário, para o Ministério da Justiça, para vários outros pequenos gastos. aí o senhor me diria, mas isto impactou, isso é um absurdo, porque mostra o descontrole, editar os decretos de crédito suplementar e ele vai, impacta, aumenta o gasto. Não, senador, porque esse artigo 4 submete qualquer abertura de crédito suplementar neste país a ser desde que compatível com a obtenção da meta de resultado primário. Quem é que assegura a obtenção da meta de resultado primário pela lei de responsabilidade fiscal? Os decretos de contingenciamento. portanto, se alguém aumentou o seu, através de crédito suplementar, um gasto na educação, ele teve de reduzir em alguma outra área da educação, porque o que o artigo 4 de fato permite é uma alteração dentro da rubrica de onde o senhor gastará. Não altera o montante. Tem um jeito de alterar o montante, senador, se descontingenciar, porque se descontingenciar, o limite foi superado. Aí, o que acontece? É possível supor que o limite, ao ser ampliado, a pessoa vai gastar mais. Neste caso, dos três decretos, não houve nenhum gasto maior. não houve e isso está comprovado pela perícia do próprio Senado. Não foi eu que estou dizendo, eles comprovam isso. E aí, senador, eu quero dizer ao senhor que eu acredito que a lei de responsabilidade fiscal é o maior instrumento que a gestão do país tem para controlar gastos, para pegar o orçamento e garantir que esse orçamento não signifique ampliação da despesa para além daquilo que foi autorizado. Por que, senador? Porque só vira pela lei de responsabilidade, só vira gasto quando você coloca dinheiro, você paga. por isso que se diz que se trata de uma meta financeira. É despesa financeira, despesa concreta que é controlada, que não é possível de ser ampliada. Eu tenho certeza que uma das piores consequências de tentar colocar a responsabilidade numa hipotética meta-orçamentária que ninguém nunca viu é algo extremamente danoso porque a força do decreto de contingenciamento é ela que impõe a igidez, a correção do gasto fiscal. Além disso, senador, por mais uma razão, se criminalizarem dessa forma incorreta com que estão se conduzindo em relação à execução orçamentária, eu asseguro ao senhor que tem uma consequência direta que já está aparecendo. O gestor, ao invés de colocar a meta que ele deve perseguir, o esforço que ele deve fazer, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer uma meta frouxa, uma meta que não seja uma meta correta. Ele vai dar uma folguinha porque, ao fazer isso, ele não precisa de recorrer ao Parlamento e pedir autorização para mudar o decreto. Aí, senador, o que nós vamos ver é uma necessidade de 126 milhões se transmutar-se numa necessidade de 170. e aí, senador, o que vai imperar é a frouxidão fiscal e não a estabilidade e a responsabilidade fiscal. Eu considero muito perigoso não perceber que o grande instrumento de controle, o que se tem de olhar para não se ser enganado, é o que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda, a execução orçamentária e financeira, o gasto, aquele gasto que é o real. Não houve, senador, por conta desses decretos, nenhum aumento a mais. E eu mostrei ao senhor em que foi eles são destinados. Eles são destinados a isso. Não há, é como se o senhor, como deu de exemplo o ministro Nelson Barbosa, for à feira com R$ 100 e você ia comprar feijão, arroz. No meio do caminho, a sua mulher te manda um bilhete, compra açúcar porque eu estou precisando de açúcar. O que o senhor faz? O senhor só tem R$ 50. O senhor vai reduzir o feijão e o arroz. O senhor não vai comprar mais feijão e arroz. O contingenciamento é isso, é um limite. Você não pode passar de R$ 50. Se você quer aumentar e botar em outra coisa, você não pode aumentar o gasto, você tem de diminuir em outro lugar. É isso que é a maior eficácia da lei de responsabilidade fiscal. É essa lei que eu acredito que foi, apesar, veja bem, senador, apesar do meu partido não ter votado nela. Foi um equívoco do meu partido, porque a lei de responsabilidade fiscal criou no Brasil uma forma muito melhor de execução da programação orçamentária e financeira. Espero, senador, que eu tenha respondido a sua pergunta. O senhor me desculpe a ênfase, mas é porque eu acredito nisso. eu quero... Me desculpe, senador, se eu podia repetir, pedir ao ministro Lewandowski que a falha foi minha? Pois não. Eu queria apenas pedir aos ilustres convidados, servidores e demais que se encontram no plenário que, por gentileza, façam o máximo de silêncio possível, porque o som reverbera muito aqui e a senhora presidente está tendo que alterar o tom de voz cada vez mais. Todos estão percebendo que sua excelência está ficando roca, inclusive. Então, eu peço o máximo de colaboração, mais um pouco de esforço. Eu concedo novamente a palavra ao eminente senador Reguffi para que complete a sua questão rapidamente para que a senhora presidente possa responder. Não tem direito à réplica, só para repetir a primeira pergunta objetiva que eu fiz. que vossa excelência assinou esses decretos sabendo o que estava fazendo, tendo consciência do que estava assinando ou assinou sem saber. O processo de assinatura de atos da presidência da República, que são inúmeros, milhares, passa no caso das questões fiscais, porque eles chamam de parametrização do processo. O que é isso? eles criam uma espécie de protocolo, vou tentar explicar assim, que é como eu entendo. Eu não sou especialista na área, mas é isso. Parametriza. Então, vai passando pelos órgãos jurídicos e técnicos, tanto do Ministério Setorial como o Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. E aí chega aonde? Na subchefia da Casa Civil da Presidência da República e na Secretaria de Assuntos Governamentais, a subchefia de Assuntos Governamentais. E nessas duas áreas, se olha novamente a compatibilidade, a legalidade e a ocorrência de qualquer irregularidade. Todos os decretos chegaram para mim, senador, com pareceres indicando a absoluta concordância desses decretos com a lei. Eu não assino decretos e todos aqueles que me assessoram sabem que eu sou extremamente exigente nessa parte. Eu não assino decretos que não têm esses pareceres. Eu não assino decretos, senador, que eu não tenha a certeza que as áreas técnicas que asseguram o funcionamento do governo não deram de forma clara, de forma explícita, sua concordância. E quero sinalizar o seguinte, esses decretos, eles vêm de baixo para cima, eles não vão de cima para baixo, eles vêm das diferentes áreas técnicas. Então, eles vão passando pela possibilidade do contraditório entre as diferentes áreas técnicas, até que chega na Casa Civil e aí a Casa Civil faz uma avaliação detalhada de cada um deles, da sua compatibilidade legal e da sua compatibilidade com outras normas. É assim que acontece. Então, a resposta, senador, eu os assinei e no momento em que eu o fiz, todos julgavam que eram decretos absolutamente corretos. Por isso, eu assinei. E não só eu que digo isso, a própria perícia do Senado diz isso. Obrigado, senhora presidente. Não, não, eu prefiro continuar, porque daqui a uma meia hora, daqui a um tempo, eu vou perder a voz. É inexorável. Mas eu aguento a tela. para a vossa excelência. Eu aceito. Além de aumentarmos um pouquinho o som, eu vou pedir para diminuirmos um pouquinho a temperatura também. Eminente senador José Agripino, vossa excelência, vossa excelência, está com a palavra, o senador José Agripino. Está lá. Vossa excelência está com a palavra. senhor presidente, eu me refugiei nesse cantinho aqui, porque o barulho estava insurdecedor, e eu tive que me refugiar aqui para poder ser ouvido. Eu quero cumprimentar o presidente Lewandowski, cumprimentar o presidente Dilma Rousseff, cumprimentar as senhoras e senhores senadores, e de forma objetiva e clara, presidente Dilma, eu queria ir direto ao assunto. Nós estamos aqui há horas conversando sobre pedaladas fiscais, edição de decretos, conversando sobre a legalidade e a ilegalidade desses fatos. Ocorre que estes fatos têm que se circunstanciar na sequência de fatos e dentro de determinadas circunstâncias. Você não usa pedalada se você não estivesse em dinheiro. É um remédio para a falta de recurso. Tanto é que os governos do PT, que foram quatro, alguns são observados do ponto de vista da prática de pedaladas, outros não, porque houve momentos de bonança e houve momentos de escassez de recurso. As pedaladas, portanto, foram um remédio usado para a escassez de recurso, o uso de bancos públicos como elementos antecipadores de recursos que a União não tinha para que prioridades de governo não parassem. Como aqui foi dito, subsídio, por exemplo, para Plano Safra, Minha Casa, Minha Vida e tantos outros programas de governo. Muito bem. Resta saber se o remédio usado à pedalada era, como alternativa, a melhor e a legal. E se houve, dentro da crise de falta de recursos, alertas para o que poderia estar por vir. e aí é o que eu não quero me valer, de alertas que ocorreram, por exemplo, em julho de 2013, quando técnicos do Tesouro Nacional elaboraram um diagnóstico de 97 páginas sobre a situação fiscal e econômica do país, concluindo, aqui estão os relatórios, concluindo que, ao final de 2015, o Tesouro Nacional estaria com um passivo de R$ 41 bilhões na conta do subsídio em atraso, por ter concedido mais subsídios do que podia. Não tinha orçamento para fazê-lo. O prazo para um possível downgrade seria de dois anos, ou seja, era um sinal amarelo aceso. Isso é um documento da Secretaria do Tesouro Nacional. A contínua expansão fiscal na ausência de correções afeta a credibilidade da política econômica. Tudo isso consta de um relatório da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas, em janeiro de 2014, um documento da Coordenação Geral de Operações de Crédito do Tesouro Nacional fala a coisa que mais me preocupa. No item 1.4, não obstante as considerações para manutenção das metas fiscais estabelecidas, entendemos importante apresentar os valores do passivo existentes na COPEC e o cenário preocupante de contínua elevação desse passivo junto às instituições financeiras, tanto no ano em curso como nos dois próximos. Perspectiva sempre solicitada nas análises orientadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são esses números? E qual era o cenário preocupante? Eu passo a ler. A partir de 2011, o crescimento é contínuo dos recursos de supostas pedaladas. Em 2011, foram 10 milhões de saques contra os bancos públicos. Em 2012, 15 milhões. Em 2013, 30 milhões. Em 2014, 55 milhões. Em 2015, 60 bilhões de reais. O crescimento do volume do débito junto aos bancos públicos é apenas parte da ponta do iceberg de um fato maior. Em 2011, a dívida bruta do País estava em 55% do PIB, ou 2 trilhões. No final de 2015, a dívida apurou para 66% do PIB, ou cerca de 4 trilhões. Como o meu tempo está acabando, eu quero fazer direto a pergunta. Suponho que V. Exª conhecia estes números. Por que, como gestora-chefe do País, não antecipou providências atendendo a recomendações do Tesouro e do Tribunal de Contra da União, que lhe evitariam mandar para o Congresso proposta de ajuste fiscal que teve o claro objetivo de legalizar decretos sem cobertura congressual? É a pergunta que faço a V. Exª. Agradeço, Sr. Senador Agrippino. A palavra é com a Sra. Presidente. Sr. Senador Agrippino, de fato, eu aqui estou sendo julgada por duas questões. Decretos de crédito suplementar que eu creio que foi bastante exaustiva ao responder o nobre senador Reguffi. Então, não podemos aqui, senador, misturar uma coisa com a outra. O senhor vem falando de plano safra. É isso que está em questão. Pois bem, senador, toda alegação da acusação é que plano safra é operação de crédito. Toda acusação da... toda a opinião da acusação, pelo menos a que está nos autos, considera que os decretos feriram a Constituição porque são operações de crédito e é vedado... Os decretos, não, desculpa, o plano safra. E é vedado ao governo federal estabelecer relações de operação de crédito não autorizadas pelo Congresso com bancos públicos. É isso que é a questão. Ora, senador, primeiro, a conta do senhor é muito estranha porque o TCU apurou um valor de 55 bilhões ao final de 2015 como sendo todos passivos pendentes. Se a gente for somar os dos senhores, deve dar uns 200 bilhões. foram 55 bilhões o que foi a estimativa do TCU e foram pagos, senadores. Foram pagos porque esta é uma questão que, havendo autorização, se paga. O que que acontece com essa questão do plano safra? Se vocês não concordam comigo, eu quero citar algumas instituições que afirmaram ao longo do processo que não é operação de crédito. Um, todo o corpo técnico do Ministério da Fazenda, do Planejamento, da AGU e da Casa Civil. Aliás, vale lembrar que a Secretaria do Tesouro afirmou isto em nota elaborada após o meu afastamento, não foi antes, foi após o meu afastamento, dizendo não é operação de crédito. O Ministério Público do Distrito Federal disse não é operação de crédito e se vão criminalizar a Presidenta da República no ano de 2015 e que criminalizem todos desde 2000. Os auditores da Serur, do TCU, cuja opinião foi ignorada pelo comando daquela instituição. Grandes especialistas na matéria, como Heleno Torres, o advogado, Misabel Derce, ou Heleno Torres, da USP, Misabel Derce, da UFMG, Carlos Nascimento, da Universidade de Pernambuco e Ricardo Lord, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para citar alguns. Essa questão, senador, se é ou não a operação de crédito, é no mínimo controversa. A lei de 92 estabeleceu que tratava-se de subvenção, que a União faria, a União faria ao Banco do Brasil emprestado. Por que que não é operação de crédito? Porque a União não toma nada emprestado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil empresta produtores. O que nós fazemos é a equalização dos juros. Nós pagamos a diferença entre o juro de mercado e o juro que o Plano Safra estipula após ouvido o Conselho Monetário Nacional estipula para as respectivas operações em que o Banco do Brasil vai ter com os produtores rurais. Neste processo, há diferenças em relação ao tamanho dos produtores, ao pagamento em dia dos produtores, há várias questões relativas aos produtores. Não é uma trivialidade apurar-se e pagar-se. Ao longo desse processo, eu estou me referindo agora à declaração do Ministério Público Federal. Ao longo desse processo, desde o momento em que esta lei autorizou esse procedimento, uma lei de 1992, eu posso até pegar um número para o senhor, ao longo desse processo, ninguém, nem, nem o TCU, nem ninguém do Congresso questionou se o processo seria esse, porque se questionasse, teria havido um processo do TCU e a operação teria sido interrompida. Esse processo começa a ser questionado em abril de 2015. Como são 55 bilhões e a suposição é que o TCU gostaria que nós pagássemos 55 bilhões à vista e que nós vivíamos uma situação de queda da arrecadação, nós entramos com pedido de reexame junto ao TCU. o TCU só decidirá em definitivo sobre a matéria em dezembro de 2015. Neste momento, o governo faz uma pergunta ao TCU sobre as condições pelas quais, a partir daquele momento, nós não só deveríamos registrar isso que a lei dizia que era uma autorização de subvenção da União por meio do Banco do Brasil. Perguntamos, devemos registrar e por que não registraram antes? Pergunta o TCU, não registramos antes porque a metodologia do Banco Central não considerava isso nem tão pouco dívida, nem tão pouco impactando o resultado primário. aí perguntamos, podemos pagar parcelado? O TCU levou um tempo para responder e nós achamos que essa seria uma nova controvérsia e preferimos, senador, pagar integralmente o passivo. Nós pagamos, na verdade, esses 55 mais 16 totalizando 71 bilhões. O que que eram os 16? era o devido neste momento pelo ano de 2015. Acredito, senador, que este processo foi mudada a interpretação dele, o que não pode acontecer retroativamente. Não é possível que uma coisa venha sendo feita por todos os governos e que um belo dia o TCU diga, não é possível continuar fazendo. E isso significa voltar para trás e não, a partir daí para frente, não pode fazer. Eu não tenho como voltar atrás e impedir que todos os atos praticados anteriormente sejam cancelados, eles não serão cancelados. é base da segurança jurídica o princípio da irretroatividade da lei. Eu não posso retroagir. Então, senador, esta foi uma discussão controversa, ela não foi uma discussão tranquila, não era certo que era para fazer assim, e nós entramos com pedido de reexame. eu não concordo, senador, que se misture nesta questão que nós estamos discutindo, outras questões que não estão pendentes. Porque se nós vamos discutir as outras questões que não estão pendentes, a gente, para esse julgamento, discute essas questões e volta para o julgamento. Porque o que tem de ser decidido é se essas, primeiro, ao contrário do que dizem todos esses, incluindo Ministério Público Federal do Distrito Federal. Se é, se foi, com dolo, se foi, porque de repente nós acreditamos que era assim, ou se essa era a praxe e que mudou no meio do jogo. O que nós afirmamos da defesa é que mudou no meio do jogo. Mudaram a regra do jogo quando estava no segundo tempo do jogo. E aí, querem que a gente volte atrás, não só para o primeiro tempo desse jogo, mas para o primeiro tempo de todos os jogos que anteriormente aconteceram. Por quê? Este não é, repito, não é um processo simples, tanto é que depois de muita discussão, nós demos, chegamos a um acordo. Daqui para a frente, serão seis meses para ter a proposta de pagamento. E aí, tendo a proposta de pagamento, são cinco dias para pagar. Essa que foi a alteração. E isso, repito, começou em abril de 2015, essa discussão, nessas condições que eu estou dizendo. Não é eu que só falo, falo das perícias, falo dos especialistas. Agora, além disso, além deste fato, tem um outro fato muito importante. Não há retroatividade. Não há, por qualquer consideração legal correta. Então, se é daqui para a frente, que seja daqui para a frente. Quero lembrar que daqui para a frente, nós saudamos todos os passivos, todos os passivos pendentes. E isso, senador, no momento de maior dificuldade fiscal. Não era um momento de grande e de enorme margem de manobra fiscal. Não era. E mesmo assim, nós pagamos. Se fosse esse o entendimento passado, por que não pagaríamos quando havia melhores condições fiscais? Esta é uma questão que tem de ser analisada com a maior seriedade possível, porque ela integra a acusação. Eu sou acusada de duas coisas aqui. Três decretos e as operações do Plano Safra, como sendo as chamadas pedaladas fiscais. e o mais interessante nessa história, senador, é que não há. A perícia diz, todos dizem, um ato meu, porque a lei não mandava que assim fosse. A lei autorizava o Ministério da Fazenda, a partir do Conselho Monetário Nacional, a operar essa questão. a partir do momento em que não tem um ato meu nesse processo, inventaram algo absolutamente kafikiano, que era a minha relação com o ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin. Diziam que a prova que eu participei era que não sabiam quando começava o Arno Augustin e quando eu começava. Nós éramos siameses. Ocorre, senador, que tem aí uma profunda falha nesse processo, até porque talvez ele tenha sido feito com uma, com um impulso no sentido de me condenar. Qual é a falha? É que o Arno Augustin, senador, tinha deixado o governo em dezembro de 2014, tinha assumido a Secretaria do Tesouro, o Santivi. Portanto, senador, nem a acusação foi capaz de reconhecer esta questão fantástica, que é a minha relação com, não com o Arno Augustin, mas com o Santivi. Eu estou sendo acusada de ser amiga do Arno Augustin no momento em que ele não era mais secretário do Tesouro, beira ao mais completo e integral absurdo. Muito obrigado, senador. Agradeço a senhora presidente. Concedo a palavra ao iminente senador Randolph Rodríguez. Senhora presidente, senhor presidente da sessão, presidente do Supremo Tribunal Federal, doutor Ricardo Lewandowski, senhora presidente, primeiro quero saudar a coragem de vossa excelência em estar presente nessa sessão do Senado, neste processo de julgamento de vossa excelência. É um ato, sem dúvida alguma, senhora presidente, de coragem e eu acredito no que diz Churchill, coragem é a primeira das virtudes do estadista, sem ela a coragem todas as outras virtudes carecem de sentidos. Eu queria aqui, senhora presidente, primeiramente dizer o quanto estou convencido das impropriedades deste processo. Um primeiro, essas impropriedades foram, inclusive, destacadas, colocadas a nu em várias frases, em várias fases desse processo de julgamento. Uma delas, a mais gritante, senhora presidente, diz respeito à emissão do parecer prévio do TCU que alguns alegam que rejeitou vossas contas. Na verdade, assim alegam por completo desconhecimento, porque o parecer do TCU se divide em duas partes. E a primeira parte, que trata da confiabilidade dos números do Balanço Geral da União, aprovou vossas contas com ressalvas. Na verdade, o que foi rejeitado no parecer do TCU é a parte relativa à conformidade orçamentária. Veja, a conformidade da execução orçamentária que apontam improbriedade nas contas do vosso governo diz respeito à execução no ano do orçamento nas contas liquidadas no orçamento de 2014 de 0,18% do total das despesas liquidadas. Senhora Presidente, causa espanto saber que, por exemplo, o Parlamento Europeu só rejeita contas encaminhadas pelo Tribunal de Contas Europeu quando mobiliza pelo menos 2% das contas efetivamente executadas. Ou seja, Senhora Presidente, eu sei as reais razões desse processo e vou direto a elas. As razões se chama Eduardo Cunha. E eu queria aqui me dirigir às perguntas à Vossa Excelência. A senhora declarou em pronunciamento no dia 27 de abril que o processo de impeachment foi admitido por Cunha na Câmara porque Vossa Excelência não teria aceitado uma proposta feita por ele. Eu lhe pergunto, a proposta seria para que os deputados governistas ajudasse Cunha e votasse contra o procedimento existente contra ele no Conselho de Ética. Portanto, declinando as perguntas, quais os termos da proposta feita pelo ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha? Cunha fez essa proposta pessoalmente, de forma explícita ou de modo tácito através de emissários? Além da postura do senhor Eduardo Cunha, fica evidente nesse episódio a postura dúbia do PMDB desde o início do segundo mandato. Por um lado, exigiam de Vossa Excelência mais ministérios, chegaram a ocupar sete, as pastas mais importantes da República. De outro, atuaram para apresentar propostas políticas à sociedade, em especial às elites políticas e empresariais deste país. A cronologia dos fatos destaca o papel do PMDB neste golpe. Em 2 de dezembro, foi aceito pelo senhor Eduardo Cunha o pedido de impeachment de Vossa Excelência. Cinco dias depois, 7 de dezembro, o senhor Michel Temer divulga uma carta pessoal enviada à Vossa Excelência em que ele mesmo sinaliza o seu papel de vice decorativo. Palavras dele. Em março de 2016, Sérgio Machado grava áudios com lideranças do PMDB ligadas a Temer em que anunciam ser necessária uma articulação política para deter a Lava Jato. Em 11 de abril de 2016, Temer divulga ele mesmo um áudio que comemora o resultado da primeira votação do impeachment. Detalhe, ainda não tinha sido votado. Não custa lembrar que o senhor Temer já foi denunciado pelo ex-senador Delcídio Amaral e está implicado na delação do senhor Marcelo Odebrecht. Diante disso, questiono, houve algum fato nos bastidores do governo que demonstre essa busca implacável do PMDB para tentar também inibir as investigações que ocorriam por parte da Polícia Federal e do Ministério Público? Por fim, senhora Presidente, para concluir, quero lhe dizer o seguinte. Vossa Excelência sabe que durante o período do vosso governo fui oposição ao seu governo. Isso me dá tranquilidade aqui de dizer de que lado quero entrar para a história. E aqui eu cito, só para concluir, senhor Presidente, mais 30 segundos. Vossa Excelência tem 30 segundos. Agradeço. E aqui eu cito o maior compositor brasileiro que hoje esteve nas galerias do Senado Federal. Chico Buarque diz o seguinte, quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória? A história é um carro alegre cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu escolho entrar pela porta da frente da história. Obrigado. Peço que não se manifestem, por favor. Senhora Presidente, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Senador Randolph, recebo com muito orgulho as suas palavras. Quero explicar, senhor Senador, que há, sem sombra de dúvida, uma relação entre as ações do senhor então presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, contra o meu governo, tanto no que se refere às pautas bombas, mas como todas as ameaças de impeachment e a ofensiva da Lava Jato. Esta relação não precisa de ser feita por mim ou por quem quer que seja. basta olhar as páginas dos jornais da mídia brasileira. E lá verão, primeiro, o senhor então presidente da Câmara, dizendo que a responsabilidade pela descoberta das suas contas na Suíça eram da perseguição implacável que o meu governo e o ministro da Justiça Eduardo Cardoso faziam a ele. Acredito, senhor Senador, que, na visão do ex-presidente da Câmara, o governo tem de submeter as instituições aos interesses de indivíduos que, ao exercer o poder como presidentes ou parlamentares, se julgam acima da lei. Hoje, muitas vezes, nós discutimos aqui que nós, nem os presidentes, nem os parlamentares estão acima da lei. neste processo, acentua-se o combate do senhor deputado Eduardo Cunha ao meu governo a partir do momento em que a Lava Jato revela a existência de suas contas na Suíça, as quais ele havia negado existir e acredito que continua negando, apesar da inconteste e caracterização feita pelo Ministério Público Federal. Nesse momento, aumenta por vários mecanismos, por declarações à imprensas explícitas, por conversas com parlamentares, nunca pessoalmente comigo. O senhor Eduardo Cunha tinha comigo uma relação que se caracterizava pelo fato de nós sistematicamente tentarmos convencê-lo a dar continuidade às pautas de ajuste fiscal importantes para o país sair da crise, retomar a geração de emprego, garantir mais empregos para a população brasileira. A situação se avaia e se agravando à medida que mais e mais, mais e mais questões relativas a descobertas ou denúncias por pessoas que foram, que viraram delatores, enfim, por vários mecanismos começam a surgir contra ele. No momento em que há uma flutuação no apoio que a oposição daquela época, situação atual, dava ao senhor deputado Eduardo Cunha, essa flutuação é dada porque fica muito evidente para a população brasileira que se tratava de práticas absolutamente condenáveis, lavagem de dinheiro, uso de dinheiro público em proveito próprio, contas na Suíça. Cada vez que isso fica claro, mais aumenta a pressão do senhor deputado Eduardo Cunha para não ser objeto do julgamento na comissão de ética que tinha sido aberta. culmina com o fato de que diante da recusa de três deputados federais do Partido dos Trabalhadores votarem a favor da sua absolvição no Conselho de Ética, ele em público através da imprensa ameaça o governo ou aprovam o parecer da comissão de ética a meu favor ou eu aceitarei e acatarei o pedido de impeachment. Nós sabemos que ele orientou este pedido de impeachment e a partir daí o acatou porque ele argumentava que tinha recusado vários pedidos de impeachment. Então, senhor senador, quero dizer ao senhor que sem sombra de dúvida há uma mancha um verdadeiro pecado original neste processo e essa mancha e esse pecado original é o explícito desvio de poder do senhor deputado Eduardo Cunha que usa o cargo para tentar impedir que seja dado continuidade à sua investigação. aí, senhor senador Randolph, eu gostaria de destacar que não foram as ruas que não foram as ruas que fizeram esse processo. Esse processo tem indelevelmente marcado nele a impressão digital de todos os dedos do senhor Eduardo Cunha que encontrou na oposição inconformada com a derrota uma grande aliada. Lamento senador que as bases de um processo de impeachment tenham tão grave origem. Muito obrigada. agradeço à senhora presidente. Apenas para informar nós temos dez inscritos ainda cada qual tem cinco minutos são cinquenta minutos. Defesa e acusação mais cinco cada um considerando os tempos de resposta em média de cinco minutos teremos ainda cerca de duas horas de trabalho. Tenho a honra agora de conceder a palavra ao senador Flecha Ribeiro. Está presente? Pois não. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhora presidente afastada, senhoras senadoras, senhores senadores, vossa excelência insiste em utilizar uma imagem de retórica afirmando que a árvore da democracia se encontra sob ataque, que está sob ameaça de um machado a ser manejado pelo Senado Federal. Contudo, vossa excelência está com uma visão deturpada. Na verdade, não existe machado, mas sim uma tesoura de poda. Essa tesoura, senhora presidente, é a voz do povo brasileiro nas ruas, é a ação de parlamentares e homens públicos que buscam podar os ramos envenenados da árvore, comprometidos com a retomada da seiva do crescimento. Em 1858, num debate político, Abraham Lincoln fez uma colocação emblemática, aspas, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo, fecho aspas. A verdade, senhora presidente, sempre triunfa. em linha com a decisão unânime dos ministros do TCU de 7 de 10 de 2015, temos convicção de que as chamadas pedaladas fiscais são, na verdade, operações ilegais de crédito. E aí, aproveito já para fazer o primeiro questionamento. Se V. 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 Há exemplos do procurador Ivan Cláudio Marx, em seu despacho, tão citado pela defesa. Mas mesmo ele, no seu despacho, afirma que a intenção do governo era de maquiar o resultado fiscal, ou seja, induzir o povo e seus representantes a erro de avaliação por falta de informações fidedignas. Em 2014, as pedaladas ilegais com recursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES alcançaram cerca de R$ 50 bilhões. Pura fantasia, enganação. No segundo semestre de 2014, durante a campanha eleitoral, e V. Exª ainda há pouco falou em estelionato eleitoral com a assunção do Vice-Presidente de forma definitiva no cargo de Presidente da República. V. Exª jurou cumprir a Constituição. E vou ler só para rememorar o artigo 77 da Constituição brasileira, que diz A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente. E no parágrafo 1º, a eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Chapa única. Quem votou em V. Exª votou no Vice-Presidente Michel Temer. Então, lá em 2014, meu tempo está acabando, V. Exª fez várias citações nos debates. Eu vou lembrar algumas delas. É absurda a previsão de que o Brasil vai explodir em 2015. É um país estável, economicamente forte, uma economia sólida, um baita agronegócio. O Brasil vai bombar. A renda do trabalhador cresce aqui, no exterior, há desemprego. E recessão, esse método de combate à crise, nós rejeitamos. Somos um dos poucos grandes países a apresentar superávit primário. Pergunto à V. Exª. Durante a campanha eleitoral de 2014, a senhora não sabia... V. Exª conclui. Para concluir. Não sabia da grave situação da economia nacional? A senhora não teve noção de que tomaria, logo após a eleição, as medidas que na campanha atribuía a seu adversário? E, por último, V. Exª, respondendo ao senador Reguff, disse há pouco que era ansiosa ao assinar ou a tomar decisões e o sol o fazia com os pareceres que lhe eram encaminhados pelas áreas técnicas. Aí eu pergunto, em desacordo com o que V. Exª disse que autorizou a compra da refinaria de Passadena por 1 bilhão e 200 bilhões de dólares, sem ter conhecimento dos pareceres, qual das duas Dilmas o povo brasileiro vai acreditar? A que só assina com os pareceres ou aquela que... Sr. Presidente, V. Exª está com a palavra. Me desculpa, senador, mas data vênia, o senhor fez algumas confusões. Primeiro, senador, eu, quando me referi à árvore da democracia, eu disse que a ditadura militar cortava com o machado, que um golpe parlamentar atacava com fungos e parasitas. Foi isso que eu disse, senador. Se o senhor quer usar a metáfora da tesoura para se referir ao golpe parlamentar, acho que ela é muito radical. Prefiro a metáfora do parasita. Essa é a primeira questão. A segunda questão, senador, eu não sei se o senhor sabe, que agora, recentemente, para mim seria no dia 24 de junho, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, o Ministério da Fazenda, do governo interino, lançou uma nota, uma nota à imprensa, nacional e internacional, na qual ele dizia que o Brasil era um país com fundamentos robustos. Por que, senador? Porque tinha 376 bilhões de dólares de reservas. 376 bilhões de dólares de reservas que o Ministério da Fazenda, do governo interino, não foi ele que construiu, foram os governos do presidente Lula e o meu governo. Além disso, o próprio Ministério da Fazenda, do governo interino, dizia que o Brasil era um país estável, de fundamentos sólidos, e que não estava sujeito às flutuações, porque, senador, recebia 79 bilhões de dólares de investimento direto externo. A terceira razão, senador, é porque nós tínhamos a nossa dívida interna denominada em real, ou seja, nós não tínhamos dívida dependente de flutuações cambiais, que era a situação na saída do governo Fernando Henrique Cardoso, e que fazia com que, cada vez que se espirrava lá fora, aqui se tinha uma enorme pneumonia. Então, senador, a robustez da economia brasileira, nem o Ministério da Fazenda, do governo interino, colocou em questão. Pelo contrário, utilizou tudo o que nós fizemos para segurar que esse país tem, de fato, fundamentos sólidos, que pode enfrentar crises para justificar porque não estavam temendo as flutuações derivadas da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, senador, que o país tem fundamentos sólidos, a não ser que nós queiramos construir aqui só expectativas negativas, nós temos de, pelo menos, reconhecer. Esse país, senador, não quebra mais a cada flutuação de crise internacional. Esse país tem autonomia para fazer sua política monetária, coisa que, durante todo o governo, o Fernando Henrique não teve. E aí, já que aqui nós estamos citando muita gente, eu quero dizer ao senhor que tinha uma citação do Simonsen, que dizia, se a inflação aleja, o câmbio mata. E o câmbio mata, senador, quem tem só 37 bilhões de reais para enfrentar uma crise externa. Mas não mata quem tem 376, não tira autonomia, não coloca o país de joelhos. Então, senador, não sou eu que estou dizendo naquele momento, estão dizendo agora, depois da mais profunda crise que atingiu o Brasil. Mesmo assim, é só uma crise fiscal que tem de ser resolvida. É uma crise fiscal com fortes impactos na economia, porque deprime o investimento. E mais, senador, não é possível descartar todas as conquistas que nós tivemos nos últimos tempos. Não é possível. Eu acredito, senador, que houve aqui uma imensa confusão em relação às coisas que o senhor argumenta. Por isso, senador, eu lamento, mas eu não tenho como continuar respondendo ao resto da pergunta, porque ela confunde datas e trata de assuntos que não estão aqui na pauta desse julgamento. Obrigado, senhora presidente. Chamamos agora o eminente senador José Pimentel. Sr. Presidente dessa sessão, ministro Ricardo Lewandowski, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, senhoras senadores, senhores senadores, eu quero registrar que tive o privilégio de ser líder do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff no Congresso Nacional de 2011 a 12 de maio de 2016. E nesse período eu quero prestar o meu testemunho como a senhora presidenta conduzia os autógrafos, os decretos, os vetos, os projetos de lei encaminhada ao Congresso Nacional às sanções presidenciais. E ela, a senhora presidenta, tinha um cuidado muito grande de analisar cada autógrafo, de exigir a posição de todos aqueles na cadeia de construção daquele decreto, que são mais de 20. Pusesse ali a sua assinatura, cobrava da Casa Civil antes de assiná-lo. se efetivamente não tinha qualquer ilegalidade e esse processo ficou conhecido no Congresso Nacional como um processo de espancamento, senhora presidenta, de autógrafo, porque alguns queriam mais celeridade, mas, Vossa Excelência, enquanto não tivesse total segurança naquele processo de autógrafo, seja principalmente nos decretos, Vossa Excelência não os assinava. Preferia aguardar o melhor momento para que pudesse estar totalmente esclarecido aquela matéria. Por isso, me estranha muito agora dizer que os três decretos de recursos extraordinários são ilegais. Se nós analisarmos esses três decretos, todos eles têm mais de 20 órgãos que deram pareceres e só após isso é que ele é assinado pela senhora presidenta da República. Com um dado a mais, esses decretos, nenhum teve qualquer discordância com o processo de aprovisionamento ou de disciplinamento dos gastos da máquina pública. quero também registrar de que foi no governo de Vossa Excelência em que a tramitação dos vetos foram totalmente alterados. Foi exatamente no início do governo de Vossa Excelência em que a decisão do Supremo Tribunal Federal obrigou que após 30 dias do veto o Congresso Nacional se reunisse para analisar aquele veto. Foram mais de 4 mil vetos que a nossa presidenta após em matérias que eram consideradas ora incursionais, ora da pauta bomba e que essas matérias foram todos a voto do Congresso Nacional após o veto. E quero aqui registrar o empenho de Vossa Excelência, senhora presidenta, para manter esses vetos porque aquelas matérias eram contrárias aos interesses nacionais e principalmente contra as finanças públicas. Naquelas matérias, Vossa Excelência, senhora presidenta, teve menos de 10 vetos derrubados e parte desses vetos derrubados foi objeto de diálogo com os vários líderes partidários da situação e também da oposição. E esta presidenta pode ter qualquer defeito menos no que diz respeito à condução da coisa pública. Por isso, senhora presidenta, eu quero aqui fazer esse registro para que fique na história do Brasil. Pode ter presidente honesto, mas mais do que a senhora não conheço. Estou aqui há 22 anos. Acompanhei os 8 anos do projeto do PSDB, acompanhei os 14 anos do nosso governo Lula e de vossa excelência. Por isso, eu quero aqui registrar de que esse Senado Federal, se não derrubar essa representação, essa denúncia, estará cometendo uma grande injustiça por uma mulher honesta, trabalhadora e comprometida com os mais pobres. A senhora está sendo aqui julgada não pelas coisas que eles acham que são erradas, mas vossa excelência está sendo julgada porque tratou bem os mais pobres e aqueles que tratam e atendem os mais pobres na história da humanidade é sempre perseguido. Por isso, presidente, a vossa excelência tem 30 segundos. Presidenta, vossa excelência aqui, nesse debate, vem e enfrenta todas as questões com altivez, com firmeza, porque a senhora não deve nada à sociedade brasileira do que diz respeito ao não cumprimir da Constituição. Muito pelo contrário, o seu governo, o governo do presidente Lula, deu oportunidade a todos, mas principalmente pelos mais pobres. Parabéns pelo trabalho de vossa excelência. Obrigado, senador José Pimentel. Devolvo a palavra à senhora presidente da República. Eu agradeço ao senador José Pimentel e quero também dizer que, para mim, é uma honra o que o senador José Pimentel falou, dada a sua grande seriedade e a sua grande competência. E, presidente, Ricardo Lewandowski, eu aproveito como o senador fez uma fala que muito me honra, mas não me fez perguntas. Eu devolvo a palavra ao senhor para nós continuarmos com o processo. Muito grato, senhora presidente, pela compreensão e para que possamos continuar com celeridade. Convido, então, o senador Teomário Mota a fazer uso da palavra. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhora presidenta, Dilma Rousseff, senhores senadores, senhoras senadoras, senhora presidenta, hoje, vossa excelência está aqui nesse processo de julgamento do impeachment que, segundo os acusadores, vossa excelência fez três decretos suplementares sem aprovação do legislativo, o subsídio de empréstimo concedido via o Banco do Brasil ao plano Safra, as chamadas pedaladas, no entanto, presidenta, desde o primeiro momento, eu sou economista, sou contabilista e fui auditor de banco. Tenho absoluta certeza e acompanho todos os processos de parte da comissão, mas tenho absoluta certeza que vossa excelência não cometeu nenhum crime, não desviou nenhum dinheiro, não roubou, não feriu a Constituição. Hoje, vossa excelência está aqui sendo julgada politicamente, politicamente. E essa manifestação, esse sentimento, ele vem do ódio, ele vem da vingança exatamente de pessoas ou que perderam a eleição para vossa excelência ou que vossa excelência não comungou com procedimentos que não são republicanos com o caso do Eduardo Cunha, que é público e notório. E juntado a vontade dos perdedores com o sentimento de ódio e vingança de Eduardo Cunha, surgiu naturalmente o impeachment, o processo foi aceito, claro que motivado, a gente já sabe como, por dois filiados do PSDB e uma contratada pelo PSDB até com o número 45 que era para sair carimbado o contrato. O que eu quero ver com vossa excelência? O que nós temos que ver o procedimento? Ora, então vossa excelência está hoje aqui para responder e vossa excelência respondeu muito bem e quero parabenizar vossa excelência pela coragem, pela lealdade. Coragem e lealdade talvez tenha faltado em alguns homens que tiveram no seu governo, aproveitaram do seu governo, mas que por procedimentos que não tiveram a coragem de acompanhar e resistir às virtudes e aos fracassos do governo e também muitos deles envolvidos em corrupção, foi até bem fácil de sair. Então, como muitas perguntas aqui foram ditas, foram massacradas, eu queria perguntar da senhora diretamente o que a maioria dos senadores quer saber. Se a Dilma voltar, como é que a Dilma vai governar? Com quem a Dilma vai governar? Essa é que é a grande pergunta da nação brasileira e aqui me faz lembrar um grande pensador que ele diz o seguinte, que é interessante essa frase, ele fala aqui, olha, tanto papel aqui que os universitários colocam, que a gente acaba diz aqui, olha, o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Aqueles que acham que a Vossa Excelência cometeu é o que estão cheios de certeza e, segundo o pensador, são verdadeiros idiotas. E os grandes inteligentes daqui do Senado hoje ainda têm dúvida. E qual é a dúvida que eles têm? Dilma vai governar? Com qual partido? Que o PDT, o PT, ele vivia de joelho para o PMDB, governou com o PMDB. A saída do PMDB foi que desestabilizou o governo de Vossa Excelência. A Vossa Excelência disse assim, olha, eu não governei bem porque eu tive as pautas bomba. Quem fez a pauta bomba? O PMDB com o senhor Eduardo Cunha foi do todo. Então, a Vossa Excelência vai voltar, voltando, vai governar com o PMDB de Eduardo Cunha e de Romero Gilcar, que foi aquele que foi para, com o Machado e disse qual era a intenção, era parar a Lava Jato, ou vai governar com o PMDB de Renan e dos demais aqui que são do PMDB do Bem. Então, tantos outros aqui. Então, tirado esses dois, eu queria que Vossa Excelência dissesse para a nação brasileira e para os senadores como que a senhora vai voltar e vai governar o Brasil. Quero lhe parabenizar pela coragem, determinação, serenidade. Aí disseram assim, a Dilma, ela fala muito tecnicamente, e se ela não falasse tecnicamente, jogar essa emoção, ela não tinha essa voz tão boa para concluir o trabalho dela. Parabéns. Obrigado, senador Teomário. Senhora Presidente, é com a palavra. Senhor senador Teomário. Eu vou esperar a infusão. Obrigado, senador Teomário. Obrigado pelas palavras do senhor. Eu vou ser muito sucinta na resposta, senador Teomário. Deus me livre do que o senhor chamou de PMDB do mal. E eu quero dizer para o senhor que eu respeito vários integrantes do PMDB que, ao longo da história, representou o centro democrático em nosso país. nós não podemos esquecer o PMDB de Ulisses Guimarães, o PMDB que é responsável pelas lutas que levaram à Constituição cidadã de 1988. Agora, o senhor pode ter certeza, senador Teomário, que esse processo é um processo em que algumas coisas ficaram muito difíceis. Uma delas é o fato que o Brasil sempre teve um centro democrático. Esse centro democrático teve, dentro dele, liderando esse centro, um conjunto de lideranças progressistas. Lamento que, nos últimos tempos, essa liderança progressista que caracterizava o centro democrático no nosso país, ela se transmudou em uma liderança ultraconservadora, ultrafundamentalista. uma liderança que não media, que não tinha parâmetros nem padrões éticos. Com esse PMDB, eu jamais governarei ou conviverei novamente. Quero dizer ao senhor que isso é extremamente grave no país, porque o país precisa desse centro democrático progressista, responsável, uma das forças responsáveis pelo processo de democratização. acho que é hegemonia que esse segmento passa a ter com pessoas do tipo do senhor Eduardo Cunha e seus aliados, lembrando sempre do que na gravação do senador Jucaf ficou explícito, ele dizendo Michel é Temer, não foi eu que disse, é incontestavelmente o que acontece em nosso país, um centro que perdeu a hegemonia dos progressistas e passou a ter uma hegemonia pela mais retrógrada posição que o nosso país já assistiu. Muito obrigado, senador. Obrigado, senhora presidenta. Eu convoco, convido o senador Cristóvão Boac a fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, boa noite, presidenta. Presidenta Dilma, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-la por vir aqui. Não porque é um gesto de coragem, porque a senhora não precisa demonstrar coragem pela vida que a senhora teve, mas sim pela demonstração de respeito ao Parlamento com a sua presença aqui respondendo às perguntas. Respeito tão grande que, a meu ver, aumenta o respeito do Parlamento e diminui a narrativa de golpe na medida que a senhora nos respeita aqui. Eu lamento que tenha demorado tanto não só vir, mas ouvir um pouco mais. Quantas vezes aqui, 2012, 2013, eu e outros fizemos análise da situação econômica, alertamos, publicamos, não houve nenhuma volta do que a gente falava. Quando fizemos uma audiência sobre contabilidade criativa e que ficou claro ali que haveria pedaladas, o nome não era esse ainda, nenhum impacto houve. quando o ano passado em agosto com mais cinco senadores estivemos com a senhora lhe dissemos que o impeachment seria uma coisa ruim para o Brasil, mas que a continuação do seu governo como estava levaria a isso, e lhe sugerimos uma conversa com um grupo de senadores, eu lembro que o número era 15, que não faziam parte do fla-flu para que construíssemos um caminho que evitasse chegar a isso. E a senhora, com tanta gentileza, não recebeu, conversou, a gente achava que ia ter isso, morreu também, não sei o que é que houve. Eu lamento que a gente não tenha feito isso antes, mas parabenizo a senhora por estar aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer. Quais foram as qualidades do senhor Temer para a senhora escolhê-lo candidata vice-presidente em 2010? E o que é que ele teve de tão bom que quatro anos depois a senhora repetiu o nome dele como seu companheiro de chapa? E agora, ao votarmos impeachment ou não, estamos escolhendo entre a senhora ou o Temer que a senhora escolheu duas vezes. Quais foram as qualidades que levaram a senhora a colocar agora em nossas mãos a possibilidade de ter o presidente Temer? Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Senhora Presidente, com a palavra. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, por permitir mais uma vez que eu faça, eu acho, uma análise mais correta e profunda sobre a questão do centro democrático. Senador, eu acredito que no Brasil o centro democrático, como eu estava dizendo agora há pouco, ele é fundamental, fundamental para que nós tivéssemos as conquistas democráticas que tivemos, mas não só as conquistas democráticas, para que nós pudéssemos ter uma governabilidade estável no Brasil. Esse centro democrático que vem do MDB e que teve, como eu disse há pouco, no deputado Ulisses Guimarães, a sua maior referência, mas não só ele, tantos outros que militaram em todo esse processo e construíram com força a nossa Constituição cidadã, que viabilizaram os governos que se seguiram. Esse centro democrático, ele sofreu num segundo momento do meu mandato, uma alteração profunda, deixando de ser democrático e se transformando num centro. O deputado federal, Michel Temer, foi escolhido para ser meu vice-presidente porque supunhamos que ele era integrante desse centro democrático, progressista, transformador. Por isso, ele foi convidado. nós acreditávamos que ele representava o que havia de melhor no PMDB. Senhor senador, eu não sei dizer quando isso começou a mudar, mas o certo é que começou a mudar. Quando, ao ser gravado, o senador Jucá disse que Michel é Cunha, eu falei há pouco Michel é Temer, mas não, é Michel é Cunha, foi o que ele disse. Ele queria dizer o quê? Michel Temer integra o grupo do deputado Eduardo Cunha. Esse foi um processo que talvez comece no final do meu governo, mas se intensifica de forma acelerada. no meu segundo mandato. Quando o centro democrático deixa de ser um centro progressista e passa a ser um centro golpista e conspirador, esse é um processo que tem um líder. Eu acredito que o senhor Michel Temer seja um coadjuvante. acho que o líder é o senhor Eduardo Cunha ou era até então o senhor Eduardo Cunha. Não tenho dúvida disso. Por isso, senador, lamento muito que eu tenha que eu tenha através dos meus gestos construído esta hipótese de ter um vice que representasse um centro democrático que sempre, até então, tinha dado governabilidade ao país. O presidente Fernando Henrique Cardoso teve esse centro como um dos fatores da governabilidade do seu governo. O presidente Lula teve os PMDB do Senado no seu primeiro mandato e depois estruturou essa coalizão com o centro democrático do PMDB, até então democrático. No meu primeiro mandato, esse processo continuou, mas ele se alterou ao longo do tempo. O surgimento e a hegemonia do Eduardo Cunha foi algo muito grave. Quero dizer ao senhor que eu respeito todos aqueles do PMDB que lutaram sempre pela democracia. Respeito a tradição de luta do PMDB e acho que qualquer um de nós que desconhecer a trajetória, a importante trajetória de construção democrática, econômica e política que o PMDB teve no país ao longo da história, se equivoca. Agora, este não é um processo que teve continuidade nos tempos recentes e este impeachment é fruto disso. Muito obrigado, senador. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente senador João Capiberib. Pois não? Pela ordem? Sim. eu tenho percebido que embora muito discretamente o eminente advogado doutor Eduardo Caduz competentemente tem instruído a ré. E nós estamos aqui para ouvi-la. Ele a gente já ouviu bastante. Então, eu queria que vossa excelência... Por favor, por favor. Eu estou extremamente atento aqui, acompanhando tudo. Não há... Sua excelência, a presidente, tem feito o seu depoimento com a forma mais espontânea possível, todos têm acompanhado, respondendo com muita precisão aquilo que lhe é perguntado. portanto, não tenho visto, não tenho constatado nenhuma influência do doutor José Eduardo Caduzo que possa ter deturpado qualquer pronunciamento da senhora presidenta. Vamos, então, continuar os nossos trabalhos concedendo a palavra ao senador João Capiberib. Está presente? Aqui na tribuna, senhor presidente. Ah, pois não, perdão. O silêncio já se adiantou. Então, está com a palavra. Aproveito para cumprimentá-lo. Cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, a senhora presidente da República, Dilma Rousseff, meus pares. Eu diria, para começar, que a acusação é frágil, senhora presidente, beirando a ingenuidade. E já foi aqui suficientemente esclarecida, daí que não pretendo mais insistir sobre esse tema. Eu, particularmente, estou convencido que V. Excelência não cometeu crime de responsabilidade e que esse processo é meramente político, como tantos que eu mesmo já tive que enfrentar em minha vida pública, seja como governador ou como senador. Uma vez estabelecido que V. Excelência não cometeu crime de responsabilidade, certamente esta Casa não deverá repetir a decisão de 1992, quando julgou e condenou o presidente Fernando Collor, que mais tarde foi inocentado pela Justiça. A experiência do passado deve balizar nossas decisões do presente para não repetirmos os mesmos erros. Além de estar convencido que não houve crime de responsabilidade, considera esse processo pura perda de tempo. E mais, a alternativa do impeachment nada mais é do que uma tentativa de apagar o incêndio da crise colocando gasolina na fogueira. É a opção pelo confronto que aprofunda a divisão entre nós e não resolve a crise. Infelizmente, essa narrativa corresponde ao figurino da disputa pelo poder dentro do mesmo sistema esgotado e corrupto apontado pela Lava Jato. Permita-me esclarecer, não tive qualquer aproximação com os governos do PT e PMDB conduzidos por V. Excelência. Esclareço ainda que José Sarney, uma das lideranças mais importantes do PMDB, me tem como seu inimigo. Figuro na sua lista entre aqueles que devem ser banidos da política. Ao ex-senador José Sarney atribuo o patrocínio da cassação no TSE do meu primeiro mandato de senador e, posteriormente, aqui nessa Casa e de minha companheira de vida e de luta, Janete Capiberib, na Câmara Federal. Uma inominável injustiça. Como injusto é todo esse processo que assistimos aqui. Fui tratado como adversário a ser mantido à distância para não desagradar o cidadão incomum, entre aspas, José Sarney. Pessoalmente, não tenho simpatia pelo governo de V. Excelência. Pelo contrário. Daqui dessa tribuna, lhe fiz duras críticas e alguns apelos que não foram ouvidos. Mas não vou repetir tudo de novo. Apenas me permita pontuar duas questões. A primeira, a respeito da política indígena, considerada um atraso sem precedentes na era democrática. A segunda, as políticas para o desenvolvimento da Amazônia que não existiram. Assim como os projetos ali implantados foram desastrosos, perversos com o meio ambiente, como também com as comunidades locais, como, por exemplo, a construção de hidroelétricas a qualquer custo na região. Para uma questão de justiça, devo reconhecer as políticas de inclusão do seu governo. Entre outros, destaco como exemplo Minha Casa Minha Vida, que chegou longe, chegou ao Amapá. Lá do outro lado da mais esquerda do Rio Amazonas. Depois de muitas décadas, finalmente, uma política de habitação popular beneficiou o povo do Amapá. Mas também destaco o programa Bolsa Família, o Mais Médicos e a política de valorização do salário mínimo. E, por último, devo reconhecer a defesa intransigente de V. Exª em relação às investigações da Lava Jato, que, pela primeira vez, mandou para a cadeia políticos importantes e magnatas da construção civil, numa demonstração de que todos são iguais perante as leis. Mas eu tenho uma pergunta antes que meu tempo encerre. A pergunta, seria possível uma composição de governo quando V. Exª voltar a partir de amanhã, de depois da manhã, quando voltar? Seria possível uma governança suprapartidária? E, por último, encerro essas palavras e faço questão de deixar registrado minha sincera admiração pela coragem, clareza e determinação que a senhora tem demonstrado ao longo dessa memorável sessão. Parabéns. Obrigado. Obrigado, senador João Capiberibe. A palavra está com a senhora Presidente. Eu que acredito, senador Capiberibe, que, nesse processo tão difícil para mim que foi esse período de afastamento, eu tive a oportunidade de conhecer de perto e de forma mais significativa alguns dos senadores de bem da nossa República que eu não conhecia profundamente. Quero dizer que todo o posicionamento do senhor senador Capiberibe, mesmo quando nós não compartilhamos posições similares, toda a sua atitude é uma atitude séria, responsável e profundamente integrada aos assuntos do seu Estado e da grande região que é o norte do país. Acredito que o Brasil vai necessitar de um governo de suprapartidário em que vários partidos participem e compartilhem a gestão em que lideranças significativas importantes possam participar tendo por base que a nossa o que nos une é o Brasil. Então, a minha resposta a essa ponderação do senhor é clara. Acredito que é fundamental que nesse momento de grave ruptura de ameaça de ruptura democrática o Brasil para sair da crise precisa desse caráter que o senhor chamou de suprapartidário mas precisa também como eu disse na minha carta de recorrer ao plebiscito popular. São esses senador os dois requisitos desse processo. Nós devemos lembrar portanto que para reconstruir tem de ficar claro que o que nos une é o Brasil. Muito obrigada senador por toda a sua solidariedade em que pese o fato do senhor ser oposição ao meu governo. Muito obrigado. Agradeço a senhora presidente. Convido agora o excelentíssimo senhor senador Valdemir Moca para fazer uso da palavra. Senhor presidente dessa sessão ministro Ricardo Levandóvis senhor presidente do congresso não mais presente senador Renan mas que por longo tempo aqui permaneceu eu quero cumprimentar o vice-presidente que faz parte da mesa advogado geral ex-advogado geral mas o advogado de defesa senhora presidente eu quero deixar claro ao Brasil que apenas na terça começamos a discussão amanhã terça talvez madrugada de quarta saberemos através de uma votação livre e democrática se vossa excelência cometeu ou não crime de responsabilidade fiz parte da comissão da comissão do impeachment do senado e lá foram ouvidos especialistas de várias áreas afins ao caso a partir daquele trabalho senhor presidente longo cuidadoso e dedicado cada senador pode fazer sua avaliação tenho minha convicção e vou externá-la amanhã ou na madrugada de quarta-feira no julgamento que faremos aqui dito isso eu quero apenas e tão somente dizer que esta sessão foi feita na minha avaliação para ouvi-la era o direito do senado de ouvi-la e vossa excelência teve a oportunidade democrática de aqui se expressar eu acho que isso é uma coisa importante a única coisa que só pra tornar claro um e vou pontuar só eu como membro senador Cristóvão da comissão de impeachment e mais 20 senadores amanhã ou na madrugada de quarta vou votar pela quinta vez no processo o primeiro de admissibilidade duas vezes na comissão de impeachment portanto três a quarta vez na sessão de pronúncia e amanhã ou na madrugada o voto definitivo cinco vezes nesse processo então respeito o ponto de vista de cada um dos senadores mas acho que cada um aqui vai ter o seu juízo é isso que a ideia que eu tenho no final vai prevalecer exatamente o resultado que o senado federal vai através de uma votação que será transparente que será democrática e que todos terão que colocar ali o seu voto e aí eu quero apenas então somente dizer que essa é a minha convicção enquanto um democrata não quero mais entrar nessa tinha preparado aqui algumas contestações mas acho que isso levado volta meia dúzia de senadores sua excelência presidente está aqui o tempo todo acho que é um sinal de respeito agora eu acho que o respeito vale tanto para aqueles que acham que vossa excelência não cometeu o crime de responsabilidade como também para os senadores que votarem a favor do impeachment acreditando que vossa excelência cometeu sim o crime de responsabilidade não vou externar ponto de vista porque não acho senhor presidente sinceramente que esse seja o momento embora a minha posição seja uma posição muito clara aqui no senhora o excelência continua para terminar o raciocínio mas em respeito ao que eu penso ao que eu julgo qual foi o objetivo dessa sessão acho que vou ficar apenas e tão somente pontuando a questão de que para mim esse processo foi conduzido no final inclusive nas eleições nas sessões finais por vossa excelência com muita responsabilidade imperando aqui a democracia e a democracia amanhã virá com voto no plenário do senado muito obrigado senhor presidente agradeço a vossa excelência senador valdemi moca senhor presidente vossa excelência verificou que não há perguntas talvez se vossa excelência quisesse abster de responder passamos para o próximo perfeito presidente levandowski tá bem obrigado mais uma vez senador valdemir convido o eminente senador dalírio beber a fazer as suas questões aqui pois não excelentíssimo senhor presidente desta sessão ministro ricardo levandowski o senado federal tem a responsabilidade de julgar o pedido de impeachment contra vossa excelência presidente dilma rousseff pelo cometimento de crime de responsabilidade a fase de instrução com a ouvida de testemunhas e outras autoridades para que o conjunto de senadores pudesse ir formando o seu juízo de valor a respeito dos fatos denunciados foi concluída com o parecer da comissão especial de impeachment cujo relatório foi acolhido por expressiva maioria dos senadores atestando a convicção do cometimento de crimes de responsabilidades imputados a vossa excelência esse processo visando decidir sobre a continuidade do seu mandato ou não não é prazeroso para quem quer que seja com certeza não faz bem como também não faz bem aqueles que estão investidos na condição de julgadores os senadores da república mas é imperioso que todos cumpram com o seu dever constitucional pois nenhum ato pode ser praticado ao arrepio da lei maior assim sob o aspecto jurídico está subejamente provada a existência de crime de responsabilidade que portanto sujeita vossa excelência a perda definitiva do mandato de presidente da república mas é bom que se frise que esta decisão não será por maioria simples mas qualificada exigindo que dois terços ou mais votem favoravelmente a constituição estabeleceu este quórum qualificado em favor da autoridade denunciada no caso vossa excelência para evitar que se cometam injustiças portanto a decisão de um número tão expressivo não pode ser tida como um atentado à democracia muito ao contrário quando tantos assim decidem expressam um sentimento de uma maioria da população brasileira que reconhece que vossa excelência não reúne mais as condições para continuar a dirigir os destinos do país e dos brasileiros na abertura dos trabalhos desta sessão de hoje vossa excelência se afirmou que respeitou os compromissos com a nação isso nos remete a campanha eleitoral de 2014 pois tudo o que agora acontece tem origem naquele tipo de conduta adotada durante a campanha na qual vossa excelência buscava um segundo mandato a prática de utilizar recursos de bancos públicos BNDES Caixa Econômica Banco do Brasil contra a expressa disposição de lei já imperava em larga escala em seu primeiro mandato sem contudo essas dívidas constarem dos registros contábeis com a transparência exigida de um gestor público o Brasil que vossa excelência apresentou aos brasileiros não é o Brasil que ao final do seu primeiro mandato entregou para si mesma na abertura do segundo mandato com o não registro nas estatísticas fiscais de dívidas contraídas e a omissão das respectivas despesas primárias no cálculo do resultado fiscal o seu governo criou e propagandou uma condição irreal de que havia riqueza disponível e expectativa para que a sociedade pudesse contar com os programas sociais em curso tais como Bolsa Família Seguro Desemprego Pronatec Fies e outros induzindo assim o eleitor a erro durante a campanha de 2014 a sociedade só se deu conta quando vossa excelência iniciou seu segundo mandato em 2015 quando o tribunal de contas revelou o que de fato acontecia pergunto vossa excelência realmente tem convicção que os 54 milhões de brasileiros que votaram na senhora na mais acirrada disputa eleitoral da história do Brasil ainda acreditam que vossa excelência reúne condições e apoio político necessário no congresso para tirar o Brasil do caos em que se encontra vossa excelência acredita de verdade que uma decisão proferida por mais de dois terços dos senadores numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e com a presença de vossa excelência com amplo direito de defesa é um atentado à democracia agradeço ao senador Dalírio Beber a senhora presidenta está com a palavra eu agradeço ao senador Dalírio Beber e queria mais uma vez reiterar meu entendimento a respeito deste fato apesar de tê-lo feito em várias oportunidades anteriores senador nós todos somos obrigados a respeitar a constituição eu os senhores senadores e cada um dos integrantes homens e mulheres que integram a população e o povo deste país e a constituição é clara senador não é aquilo que o senhor acredita politicamente que está aqui na pauta dessa sessão de julgamento do processo de impeachment o que está em questão aqui senador é primeiro o ano de 2015 a constituição não permite senador que eu seja julgada pelo ano de 2014 então não responderei ao senhor pelo ano de 2014 até porque já o fiz em várias oportunidades nessa sessão mas quero mais uma vez reiterar ao senhor sem crime de responsabilidade não interessa se respeitamos ou não o rito será um golpe contra a constituição brasileira ter se alegando a perda de maioria parlamentar golpeado uma presidenta da república no entanto senador não há nenhum artigo que reze sobre perda de maioria parlamentar nós vivemos num regime presidencialista que aliás a partir do golpe do parlamentarismo no presidente João Goulart o povo foi às ruas lá naquele momento decidiu uma vez e novamente na sequência nos tempos pós redemocratização tornou a se manifestar este regime é presidencialista portanto perda de maioria parlamentar conjunto da obra só podem significar que nós devemos recorrer às eleições e substituir o presidente da república o congresso senador não tem atribuição de julgar qualquer presidente eleito nesse país quem quer que seja se não houver crime de responsabilidade que aqui o que é dito que constitui esse crime são três decretos e o plano safra começou com seis agora são três eu tenho convicção que no final chegaremos a zero e mais todas essas questões está amplamente discutido entre acusação e defesa quando se ouviu as testemunhas quando se escutou os especialistas que não constitui por parte da maioria da posição desses especialistas do ministério público federal no que se refere às operações de subsídio ao plano safra não se constitui em nenhuma ofensa à constituição é isso que nós defendemos senador é quanto a isso que se vai votar qualquer vacilação a respeito de sobre o que é este é esta votação pode transformar esse processo que ainda não chegou ao fim num golpe de estado porque estarão tirando sem a devida autorização constitucional o mandato de uma presidenta inocente porque para provar que eu sou culpado eu tenho de ser culpado culpada em relação aos três decretos e a equalização do plano safra da agricultura comercial e familiar é disso que se trata não tem nesta altura do processo como ter diversar a respeito como criar pretextos e eu quero reiterar que mais uma vez o entendimento que nós já apresentamos reiterado às vezes não é senador o respeito ao rito só ao rito que caracteriza que foi cumprido todos os requisitos do devido processo legal é absolutamente necessário que o conteúdo também esteja de acordo com a legislação a constituição e todas as práticas estabelecidas na legislação daí porque não basta eu ter sido escutada senador em vários processos ao longo da história o réu foi escutado e apesar de ser inocente foi condenado não seria a primeira vez é de uma ingenuidade extrema querer fazer acreditar que é possível só a partir do respeito ao rito manter o devido processo legal o direito de defesa e a justiça num julgamento por isso senador eu mais uma vez reitero concluído esse processo não provada a minha culpabilidade nos três decretos e na equalização do crédito do plano safra nós estaremos vivendo um golpe parlamentar sim lamento profundamente porque em que pese que todas as instituições democráticas não serão atingidas pelo menos senador nós sabemos que elas começarão a ser corroídas por uma uma das maiores manchas que pode ocorrer no sistema a condenação de um inocente a partir daí presidentes futuros governadores atuais e futuros prefeitos atuais e futuros poderão ser também condenados sem o devido processo legal nós não estamos no parlamentarismo que basta a desconfiança a respeito do chefe de governo para afastá-lo nós não estamos no parlamentarismo em que o chefe de governo pode destituir o parlamento e convocar eleições nós estamos num processo constitucional em que para condenar o presidente exige-se crime de responsabilidade e não há tegiversação a respeito não havendo crime de responsabilidade é golpe é golpe sim e não é golpe porque eu estou dizendo que é golpe é golpe senhor senador porque na literatura da ciência política está claro que os novos movimentos golpistas na América Latina se caracterizam não mais como golpes militares porque porque o mundo mudou é exigido uma certa aparência de legalidade sem essa aparência de legalidade e sem esse respeito pelo menos formal a certos procedimentos há um repúdio generalizado em limine nesse caso senador o que nós estamos vendo é que há crescentemente uma convicção que se eu for condenada sem crime de responsabilidade estaremos vivendo um momento muito duro para o sistema político desse país para a democracia para o estado democrático de direito que exige que haja legalidade respeito à lei e ao mesmo tempo exige que haja respeito ao voto popular muito obrigada obrigado senhora presidente concedo agora a palavra ao ilustre senador Sérgio Pitecão senhora presidente Dilma Rousseff senhor ministro Ricardo levandosa presidente do supremo tribunal federal senhor presidente Renan Calheira presidente do senado da nossa casa senhoras e senhores senadores queria cumprimentar e dar boas vindas aqui alguns colegas deputados federais que estão aqui presentes que nos prestigiam com a sua presença presidente eu me solidarizo com a situação que vossa excelência se encontra na condição de ré deste processo de impeachment confesso presidente que gostaria de estar discutindo neste momento outros temas urgentes sobre o nosso país e não o impedimento de uma chefe do poder executivo poder pelo qual tenho um grande respeito um grande respeito este este tema é doloroso para todos nós não posso deixar de ressaltar que vi consolidar-se vi consolidar-se ao longo deste processo os pilares das nossas instituições notadamente a solidez com que a democracia brasileira se apresenta digo isso pois vejo que todas as chances de defesa foram dadas a vossa excelência dadas e asseguradas haja visto todas as longas horas de trabalho na comissão especial do impeachment os debates nesse plenário além do esforço de parlamentares de sua base diuturnamente lutaram em prol de sua defesa bem como o esforço do seu brilhante advogado José Eduardo Cardoso que eu quero parabenizá-lo aqui isso sim é garantia de ampla defesa e fico feliz que o meu país trilhe pelos caminhos da boa justiça presidente desse mesmo modo desse mesmo modo temos que assegurar esse direito a todos sem distinção é o que eu mais defendo e me coloco como exemplo presidente aonde cito o caso em que o partido dos trabalhadores o seu partido o partido de vossa excelência comandada pelo governador Tião Viana tentou investir contra o meu legítimo mandato acusando-me de situações falsas e mentirosas chegaram paz minha senhora a cometer o disparate de pedir a cassação a este senado federal que foi muito fiel a justiça e não deu seguimento ao infame pedido isso chama-se segurança e solidez jurídica graças a Deus senhora presidente chegamos ao momento que é impossível não rememorarmos no ano de sua eleição a frase proferida por vossa excelência de que se faz o diabo se faz o diabo para ganhar uma eleição e aqui presidente faça a minha primeira pergunta só tenho três perguntas faça a minha primeira pergunta a senhora teria condições de dizer que pacto que foi feito com o diabo para chegar à eleição que deu tudo errado deu tudo errado as coisas desandaram foi tudo de água abaixo não seria melhor ter feito um pacto com Deus porque eu fiquei sinceramente fiquei muito preocupado com esse pacto arrisco dizer que provavelmente por uma sessão de irresponsabilidade chegamos a este julgamento a tese das pedaladas faz total sentido ainda mais não analisamos do ponto de vista da sequência de responsabilidade econômica econômica e fiscal políticas que marcaram o governo de vossa excelência que nos trouxeram uma das crises uma das crises mais profundas nunca 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 visto antes no nosso país outrora presidente com o mesmo respeito que a senhora diz ter por esse colegiado questiono isso não é uma ofensa ao poder legislativo e ao poder judiciário vossa excelência tem 30 segundos para concluir então eu vou eu vou pular aqui vou aqui ao que interessa a minha segunda pergunta e ainda temos que ouvir que esta casa não tem moral para julgá-la como foi dito neste plenário por uma das suas ferozes defensoras que a câmara federal é composta por bandidos eu queria saber se a senhora concorda com essas declarações de seus aliados presidente e que os 81 senadores são juízes sem moral que alguns não dormirão no dia seguinte que alguns alguns estão estão negociando benesse olha presidente a senhora conhece muito dos senadores aqui desta casa inclusive fizeram parte do seu governo dê nomes diga quem são os imorais eu não sou aqui nem um paladino da moralidade não mas seis estou convicto e tenho certeza que nesta casa temos de moral e de respeito obrigada obrigada senador senhora presidente com a palavra olha eu queria dizer senhor senador Sérgio que eu 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 não me consta que eu tenha afirmado nenhuma delas portanto senador eu não vou me dar ao direito de respondê-las eu não falei uma barbaridade dessas a respeito das pessoas principalmente dos senadores dessa casa agora senador eu quero dizer para o senhor que eu acho absoluto se não foi eu senador eu não posso responder de jeito nenhum senador senão eu não estaria aqui eu estou aqui porque eu acredito que é possível que a gente extraia daqui princípios democráticos agora quero dizer para o senhor no que eu acredito acredito que se me condenarem aqui sem que haja crime de responsabilidade será um golpe de estado eu não tenho dúvida quanto a isso jamais escondi que acho que isto será a consequência da minha condenação sem crime de responsabilidade nós estaremos rasgando a constituição acredito ainda senador que obviamente é possível ter divergências a respeito da avaliação sobre esses fatos agora para se ter divergências tem de se provar que houve de fato crime de responsabilidade o próprio o próprio ministério público o próprio ministério público do distrito federal mandou arquivar o processo contra as chamadas e alegadas supostas pedaladas fiscais aonde estou chamando de pedaladas fiscais o que são a abertura a abertura de processos relativos a ao financiamento do plano safra eu não fui acusada no plano safra de ter equivocado me sobre e quanto o que estava vigente o que estava vigente era uma interpretação que o plano safra não se constituía em operações de crédito que o plano safra era sem sombra de dúvida um processo no qual o banco do Brasil emprestava ao produtor e que esse processo estava garantido por uma legislação que autorizava que houvesse o pagamento desse subsídio sobre a forma de subsídio aos juros esta é uma das acusações nós não tínhamos até então nenhum julgamento que dissesse que havia operação de crédito tradicional no plano safra ele não era visto como tal a segunda questão dizer respeito aos créditos aos créditos abertos e ao pagamento deles no que se refere a vários gastos em especial a três decretos de crédito suplementar esses três decretos de crédito suplementar não geraram nenhum aumento nenhum aumento indevido de gasto público porque eles eram regulados pelo próprio decreto de que estabelecia que não se poderia produzir nova nova gasto para além das metas vigentes então senador nós estamos diante de um fato que não se constitui do nosso ponto de vista do ponto de vista da defesa em qualquer ferimento à lei de responsabilidade fiscal não concordamos com isso e por isso estamos nos defendendo nesse processo respeitando o senado agora o que afirmamos é caso não haja crime de responsabilidade não é possível me condenar é isso que nós estamos falando e estamos afirmando que não há crime de responsabilidade por isso senador nós estamos diante de um momento bastante delicado da vida política brasileira eu não cometi e não aceito ter cometido nenhum crime de responsabilidade eu alego a minha inocência senador e é isso que nós estamos aqui defendendo todos os dias caso eu seja condenada sem crime de responsabilidade estará ocorrendo no Brasil um verdadeiro golpe um golpe que não é igual aos golpes que nós conhecemos na época da ditadura militar mas nós estaremos assistindo um golpe que tem como característica a ruptura do devido processo legal que diz respeito às minhas contas e avaliação dos crimes aqui dos supostos crimes aqui elencados toda a defesa é para provar que isso não constituiu até o momento do julgamento pelo TCU em outubro de 2015 num caso portanto após a edição dos decretos de crédito suplementar e em dezembro no caso das chamadas operações que envolvem os subsídios do plano safra isto não era crime no momento em que as ações foram cometidas e não é possível mudar a regra do jogo no meio do jogo não é possível legalmente senador e por isso nós dissemos somos sou inocente e se condenarem uma pessoa inocente presidenta da república e me tirarem do cargo estarão cometendo um golpe parlamentar característico dos tempos modernos na América Latina característico dos tempos modernos da América Latina onde não mais se admite golpes militares obrigado senhor presidente convido agora o eminente senador Zezé Perrella a fazer uso da palavra estou aqui presidente senhor presidente levandose senhora presidente Dilma senhor presidente renan empresários companheiros senadores presidente Dilma vossa excelência afirma que esse processo de impeachment é um golpe de estado apesar de se tratar de um procedimento inteiramente previsto na nossa constituição federal tendo sido inclusive disciplinado pelo supremo tribunal federal mesmo assim vossa excelência insiste nessa tese de golpe acuse o vice presidente em exercício Michel Temer desulpar o poder quando ele nada mais fez do que cumprir o que determina a constituição substituindo a presidente afastada por esta casa vossa excelência o acuse de não ter votos mas ele foi eleito não se esqueça na vossa chapa não há um único voto que vossa excelência tenha recebido que ele também não tenha recebido agora vossa excelência afirma que convocará um plebiscito sobre eleições antecipadas caso seja reconduzido ao cargo qual é o artigo da constituição que sustenta essa proposta com base em que direito pretende vossa excelência caçar mandados otorgados pelo povo esse tratando de uma proposta inteiramente inconstitucional e voltada para a cassação do vice-presidente como não caracterizá-la também como um golpe vossa excelência já disse e tem repetido em diversos atos realizados em todo o país que esse processo de impeachment é um golpe de estado disse o tempo inteiro aqui não um golpe militar que vossa excelência compara ao corte de uma árvore com machado mas um golpe parlamentar que vossa excelência compara a corrosão de uma ave por parasitas se eu lembro de campanha em 2014 foi o coração valente quero oferecer ali uma oportunidade de fazer jus a ele indique por favor quem são os parasitas que vossa excelência se refere quem são os deputados e senadores parasitas da democracia brasileira ou eles estariam também em outros poderes que legitima esse processo posteriormente ao responder perguntas formuladas pelo senador vossa excelência também foi taxativa em reconhecer que cabe exclusivamente a esse plenário do senado federal julgar se houve de fato cometimento de crime de responsabilidade nos termos previstos pela nossa constituição entretanto na mesma oportunidade na mesma resposta afirmou também que caso a decisão fosse contrária a vossa excelência seria então uma decisão ilegítima um rotundo golpe e ainda vossa excelência considera que esse plenário terá legitimidade para julgar apenas se decidir a seu favor essas são as minhas indagações senhora presidente qual palavra senhor presidente senhor senador Zezé Perrella eu quero dizer ao senhor que esse é um processo em que está sendo julgado com determinadas elegações uma presidenta da república eu tenho certeza que esse processo do meu julgamento se eu for condenada sem crime de responsabilidade é um golpe é um golpe e eu estou dizendo senador que não há crime de responsabilidade há que provar a existência do crime para que ele não seja golpe não se pode ficar fazendo contornos com uma questão tão grave como é essa da existência ou não de culpabilidade se se condenar um presidente da república por um crime que ele não cometeu porque no momento em que praticou os atos não era crime o que se está fazendo é uma ruptura democrática e nesse sentido um golpe parlamentar que é objeto de grandes discussões na ciência política e que se caracteriza senador Zezé Perrella pelo fato de que diante do descontentamento de segmentos da elite se busca pretextos apenas pretextos que não tem fundamento legal para afastar uma presidente eleita por isso eu não posso ser julgada pelo conjunto da obra quem julga pelo conjunto da obra é o povo brasileiro em eleições diretas aqui tem de me julgar concretamente por três decretos de crédito suplementar que eu afirmo que respeitaram a legislação notadamente a lei de responsabilidade fiscal e por operações que são financiamentos que o Banco do Brasil fez aos agricultores pequenos médios e grandes do Brasil que são vistas agora como a operação de crédito mas que a lei nunca caracterizou como tal senador Perrella não há na formalidade e nunca houve em processo nenhum no mundo não há na formalidade apenas a caracterização se se cumpre ou não se cumpre a lei é necessário que o conteúdo seja adequado me julgar por crime que não cometi sendo eu presidente da República implica necessariamente em me condenar num processo que tem todas as características de um golpe parlamentar na minha no meu mandato a questão senador é extremamente grave porque se trata de uma ruptura institucional eu sou a presidenta que teve os 54 milhões e meio de votos todos aqui sabem que quem assegurava essa votação era uma aliança e que dentro dessa aliança tinha um setor que garantia os votos e outro garantia uma aliança política para levar o país à frente os votos senador não são do senhor Michel Temer os votos foram obtidos por mim se eu tivesse responsabilidade se eu tivesse responsabilidade praticado o crime os votos iriam imediatamente para o vice-presidente como seria aquilo que a constituição estabelece mas tirar de mim os votos sem eu ter cometido crime é isto que constitui o golpe o golpe só pode ser feito contra a população desse país contra quem me elegeu o golpe é feito contra um princípio democrático da eleição direta que escolhe um presidente da república utilizar de pretextos para meu afastamento não passa disso senador de um golpe a maioria a maioria neste congresso aliás neste senado ela não pode a maioria a maioria absoluta nesse congresso aliás nesse senado ela não pode pretender substituir a exigência da constituição e a constituição é clara a constituição é cristalina é possível sim um impeachment aí não é golpe mas um impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe o que nós nesse processo inteiro defendemos é que não há crime de responsabilidade eu não considero que este seja um processo que será e deixará a nossa democracia tranquila a caracterização de golpes parlamentares é aqueles que preservam parcialmente a democracia e retiram sem o devido processo legal fundamentado uma presidenta eleita pelo voto direto e secreto nas urnas daí porque senador eu considero que o Brasil precisa para resolver essa questão esta acusação absolutamente superficial contra mim porque não se prova que os decretos de crédito suplementar criaram qualquer despesa que ferisse que ferisse o limite dado pelos créditos suplementares não se prova e isso não sou eu que digo é o Ministério Público do Distrito Federal que foi chamado a avaliar que disse não há participação da presidenta da república nessas operações existentes entre o Banco do Brasil e os e os agricultores do país e patrocinadas pelo nosso Ministério da Fazenda não há interferência porque a lei não sou eu que digo a lei assim não exige não exigiu de mim não exigiu do Lula não exigiu do Fernando Henrique Cardoso para ficar apenas nos próximos então senador não é uma questão trivial não é uma questão simples considerar que apenas esta votação de amanhã vai ter o condão de limpar o fato de que é ou não um golpe o que terá condição de limpar se é ou não um golpe vai ser senador pode ter certeza o julgamento da história neste caso quando as paixões esmorecerem caso nós tenhamos a pior decisão possível e quero reiterar o seguinte fato até agora não está nem minimamente provado que houve uma houve dolo tanto na questão dos decretos como na questão do plano safra não está provado e é isso que a história vai avaliar no futuro obrigado senhor presidente concedo a palavra ao senador Roberto Muniz aqui presidente aqui pois não ilustríssima presidente Dilma ilustríssimo presidente Ricardo Lewandóvis que presidente Renan Calheiros também cumprimento primeiro parabenizar a presidente Dilma pela coragem pela tranquilidade e pelo respeito à democracia expressado pela sua presença fico até feliz presidente tem um pouco mais de dois meses de estar aqui e ver os três presidentes dos poderes estarem aqui não neste momento mas quem sabe em um momento futuro essa prática de termos três presidentes aqui debatendo os problemas do país seja algo que precisamos incorporar a nossa cultura democrática chega de o presidente vir aqui ler o documento e sair é bom quando o presidente vem ler fala e também ouve então acho que talvez na reforma política possamos construir um momento muito importante para o congresso nacional e para o povo brasileiro que nos está escutando agora presidente o tempo passado não tem retroatividade com ele a gente só pode esclarecer ou aprender aqui estamos aprendendo esclarecendo algumas questões muito se falou em contabilidade criativa e maquiagem contábil ao longo desse processo e é quanto a este ponto que faço meu questionamento por entender que transparência é uma coisa muito séria diversas vezes ouvimos aqui questionamentos sobre a maquiagem contábil que não tinha outra finalidade se não causar um bom impacto eleitoreiro criando uma fraude eleitoral pois bem é fato comprovado que no balanço 2014 os bancos mostraram em seus balanços que tinham a receber do tesouro acontece que no mesmo ano o governo não lançou o respectivo valor com o débito em seu balanço e este fato foi tido com uma falta de transparência e maquiagem contábil pois segundo alguns fazem crer que mesmo se tratando de dois balanços distintos a questão da partilha dobrada não cabe nisso um do governo outro das instituições financeiras a lógica deveria ser o credor lança o crédito e o devedor o débito a senhora trouxe uma luz sobre isso que era uma definição do banco central gostaria que a senhora fizesse um pouco mais de esclarecimento sobre essa questão como deveria ter sido esses lançamentos dos créditos dos bancos dos bancos públicos sobre a questão dos três decretos a senhora já disse que tomou todas as providências ouvindo todas as instâncias queria saber se quando a senhora assinou os decretos se havia alguma manifestação contrária a assinatura de vossa excelência se alguma instância em documento disse que não era para a senhora se posicionar em relação àquele documento aquela assinatura sobre a tal da pedalada queria saber se a senhora esteve presente pessoalmente em alguma reunião orientou a decisão de adiar os pagamentos aos bancos públicos finalmente presidente a gente sabe que a população está muito cansada da politicagem eu acho que uma das faltas de credibilidade na política é devido a que políticos e partidos perdem a razoabilidade no julgamento de certos processos de projetos de programas e até de leis que muitas vezes são muito boas para o país dando as costas à razão amealhando méritos para justificar ações meramente por interesses políticos esquecendo o povo brasileiro com a tranquilidade e a responsabilidade que a senhora tem pergunto a senhora se a senhora estivesse nesta cadeira aqui como senadora e a senhora com sua resposta pode iluminar o futuro da prática política no nosso país se a senhora aqui estivesse sentada como senadora e fosse um opositor da senhora que estivesse naquela cadeira ou alguém que a senhora não gostasse o encaminhamento do seu voto seria pelo conjunto da obra ou seria a pena pelos fatos apontados no processo são essas questões que tenho senhor presidente muito obrigado obrigado senador Roberto Muniz palavra com a senhora presidente senhor senador Roberto Muniz gostaria de falar para o senhor que eu acho que não há como em qualquer circunstância sentado aqui ou sentado aí desrespeitar a constituição então ou eu não entendi a sua pergunta ou não consigo respondê-la porque não acredito que em qualquer circunstância sendo senador ou sendo presidente se pode desrespeitar a constituição e portanto quero reiterar para o senhor que tudo o que fiz foi respeitando a constituição não havia da minha parte nenhuma deliberada tentativa de se respeitar a constituição aliás senador durante todo esse processo nós temos evidenciado que as práticas até o momento que elas ocorreram elas não vinham sendo questionadas e que a partir de um determinado momento elas passam a ser questionadas no caso dos decretos de crédito suplementar só a partir de outubro e sendo e considerando que só tem três decretos dois de agosto e um aliás é dois de julho e um de agosto considerando isso e como é só a partir de outubro que há uma decisão definitiva do órgão competente que é o tribunal de contas não havia não havia senador a base uma das bases da acusação que é o dolo não havia dolo é isso que nós defendemos além disso no que se refere as aos financiamentos do plano safra principalmente aos subsídios do plano safra que o plano safra subsidia a agricultura familiar e a agricultura comercial a grande agricultura não havia naquele momento nenhuma interpretação definitiva de nenhum órgão que alterasse a prática sistemática que vinha sendo executada desde o início desde o início do plano safra não havia o que nós dissemos é que o momento em que se decidiu em definitivo no órgão colegiado do TCU de forma diferente nós cumprimos a decisão apesar de em vários casos discordarmos dessa decisão mas quando foi decisão do órgão colegiado nós cumprimos a decisão por isso senador eu quero acreditar que a resposta ao senhor é que sentada aqui ou sentada aí eu acredito que a minha interpretação seria a mesma não há senador base para crime de responsabilidade nos atos praticados pelo meu governo num caso senador que são os decretos de crédito suplementar porque o processo de contingenciamento implica que eles não produzam efeitos no aumento da despesa que eles o que fazem é promover uma alteração entre diferentes rubricas quando uma sobe a outra cai necessariamente o que nós tivemos de fazer foi uma alteração da meta por que senador porque houve um processo de desaceleração da economia ao longo do ano de mil de mil de dois mil e quinze muito mais forte do que todas as previsões feitas todas as previsões feitas começamos o ano com 0,8 passamos no meio do ano para menos um e meio e fechamos em 3, pouco nesse processo não houve dolo repito não houve dolo no caso das chamadas participações do governo no plano safra da agricultura comercial e da agricultura familiar nós tivemos uma situação ainda mais mais clara não há a minha participação quando tentam me responsabilizar dizem que certamente eu tinha uma relação com o secretário do tesouro Arno Augustin muito forte e era isso que justificava que eu estava dando o endosso para ele ocorre senador que o senhor Arno Augustin não estava no governo em 2015 e portanto esta relação não pode ser alegada e até então eu nunca tinha participado até o momento em que se sabe que isso está sendo criminalizado eu não participava da execução do plano safra nem eu nem nenhum presidente antes de mim participou por quê? porque era algo pela lei afeto ao Ministério da Fazenda que de fato era o responsável por essa execução então senador que eu quero dizer ao senhor que não há do ponto de vista o meu ponto de vista da minha defesa nenhuma responsabilidade no que se refere ao fato de que eu tenha deliberadamente cometido um crime contra a coisa pública que eu tenha desrespeitado uma lei que incontroversamente estava vigindo que eu tenha desrespeitado um decreto que incontroversamente vigia é isso senador espero ter respondido ao senhor Obrigado senhor presidente último orador inscrito é o eminente senador Paulo Rocha que está com a palavra Senhor presidente Lewandowski obrigado presidente pela forma democrática e equilibrada como tem dirigido esses trabalhos até hoje presidente Renan companheira presidenta Dilma Rousseff eu não vou lhe fazer perguntas quero fazer só uma assertiva e fazer um clamor aqui pela democracia e vou contar aqui uma história lá do meu estado uma história da dona Teodora mãe de 11 filhos 29 netos 33 bisnetos e 11 tataranetos esta senhora tem 115 anos ela mora no município na ilha do Marajó chamado Cachoeira do Arari pois bem presidente ano passado esta mulher recebeu na sua casa depois de 115 anos o programa luz para todos e um grande desejo dela dizia ela um tempo era ter uma geladeira para poder tomar uma água gelada pois bem depois de 115 anos quando chegou a energia lá levaram junto a geladeira para ela tomar água gelada queria dizer com isto que este é o resultado da democracia que nós conquistamos no nosso país porque num projeto de governos autoritários ou governos da elite que só pensavam o país para si ou tinha uma concepção de desenvolvimento só a partir dos grandes projetos só a partir dos grandes grupos econômicos é por isso que na minha bela ilha do Marajó uma das regiões mais belas e ricas ali é uma região ainda mais pobre do país por isso que não chegava energia por isso que não chegava escola por isso que não chegava educação eu hoje estou aqui no meio de ilustres senhores e senhoras cheguei aqui e fui taxado de criminoso porque na disputa política recente o candidato que perdeu disse que perdeu por uma organização criminosa olha quem são os criminosos as mulheres que bravamente lhe defenderam aqui inclusive a Cátia Abreu que me parece que não é do PT e portanto não é uma criminosa hoje está claro que aqueles que lhe acusaram e foram buscar através para tentar legalizar essa questão da conspiração política passaram todo esse tempo buscaram resbuscar chamaram até um grande eminente jurista para poder fazer um relatório tentando aprovar aqui o crime buscaram tantos juristas importantes para tentar buscar os crimes confirmar o crime e não conseguiram e essa conspiração foi se somando nesses interites da elite que perderam o poder nunca a elite brasileira ficou tanto tempo fora do poder como agora porque a democracia não lhe permite ou não lhe permitiu esse processo porque perdem nas urnas perdem na democracia quero buscar meu exemplo eu virei senador mas só tenho segundo grau e sou do tempo de um tempo que se dizia que para entrar na política e para ser candidato tinha que ter diploma e tinha que ter dinheiro como eu não tinha nada nenhuma das duas coisas nunca podia ser político ou representante do meu povo foi sim através da organização do povo do partido dos trabalhadores que cheguei aqui agora presidenta nesse processo de conquista da democracia eu não estudei porque lá no meio interior do estado não tinha sequer o segundo grau foi através da conquista da democracia que hoje lá no meu estado que há 100 anos só tinha uma universidade foi no nosso governo inclusive no seu que se criou mais três universidades agora o filho do trabalhador rural pode ser doutor neste país o filho do negro pode ser doutor neste país sabe senhores senadores meu caro cristão vossa excelência continua com a palavra por isso o pedido do clamor democratas velhos companheiros do PMDB que cumpriram um papel no processo da construção da democracia velhos companheiros do PSDB queria olhar aqui para o Aloysio Nunes que estava aqui companheiros não vamos romper com esta democracia que tanto custou para o nosso país para o nosso povo e para a nossa gente para aqueles que lutaram por isso aqui a defesa é não ao golpe não à conspiração política viva a democracia obrigado senador Paulo Rocha a senhora presidenta está com a palavra eu agradeço o senhor Paulo Rocha o senador Paulo Rocha muito obrigado senhora presidente agora toca a acusação vossas excelências escolhem professor Miguel Reale vai fazer uso da palavra ou vão dividir então é dois minutos e meio para cada pois não o relógio é implacável infelizmente vossa excelência está com a palavra professor Miguel Reale senhor presidente ministro Lewandowski presidente Renan Calheiros senhora presidente queria fazer uma pergunta bastante objetiva senhora presidente Dilma Rousseff em 22 de julho de 2015 vossa excelência manda ao congresso acionar um projeto de lei PL número 5 estabelecendo a proposta de modificação do resultado primário e dizendo que esse resultado primário deveria ser reduzido de 55 bilhões para 5,8 bilhões no entanto cinco dias depois vossa excelência assina um decreto que é um dos objetos deste processo em 27 de julho abre um crédito suplementar de 1,7 bilhões em cuja exposição de motivos diz que assina este este decreto suplementar porque ele não afetaria o objeto da meta fiscal porque o objeto da meta fiscal era de 55,3 bilhões ou seja o que justifica que vossa excelência em 22 de julho diga que não pode ser 55 bilhões e cinco dias depois assina um decreto passando por cima deste congresso nacional dizendo que a meta era de 55 bilhões quando reconhecia cinco dias antes que era não era possível 55 bilhões e assim apenas cinco bilhões esta é a primeira pergunta a segunda pergunta é saber se vossa excelência fazia reuniões fazia reuniões não com Aaron Agostin em 2015 mas com o secretário do tesouro Santiv isso está nas nossas acusações na junta orçamentária participando da junta orçamentária o que é aliás reconhecido também pelo seu ministro da fazenda atual que depôs aqui Nelson Barbosa e nessa reunião se discutia também os créditos os decretos suplementares e igualmente os dívidas com os bancos públicos essas são as duas questões eu passo a palavra a minha colega de bancada Janaína Pascoal professor talvez fosse mais vantajoso a senhora presidente responder as questões de vossa excelência em seguida a professora Janaína faria as questões pois não presidente a senhora prefere responder todas de uma vez ou inicialmente as do professor Miguel Reale eu preciso eu prefiro responder do professor Miguel Reale pois não então vossa excelência está com a palavra eu gostaria de cumprimentar o professor Miguel Reale e dizer o seguinte porque na nossa compreensão professor um decreto de crédito suplementar ele só afeta a meta senador ou senhor Miguel Reale se houver uma alteração no decreto de contingenciamento quando não há uma alteração no decreto de contingenciamento o que acontece quando você faz um decreto de crédito suplementar você por exemplo na educação você faz um decreto de crédito suplementar suplementando uma dotação para ela ser efetivada há que reduzir na mesma proporção outra outra dotação então rigorosamente falando senador o projeto não afeta a meta porque o contingenciamento impede que ele o faça é o contingenciamento é o decreto de contingenciamento que coloca o limite de 100 eu só tenho esse limite de 100 se eu editar um decreto de crédito suplementar a mais de 30 em algum lugar vai cair 30 não é possível que um decreto de crédito suplementar altere a meta de contingenciamento esta é a forma pela qual a lei de responsabilidade fiscal é executada no Brasil é assim que funciona o que que aconteceu nesse período ajudando o senhor aconteceu o seguinte como as receitas começaram a cair de forma abrupta de repente o que acontecia acontecia que aquele limite anterior tinha de ser adaptado não é possível fazer isso no congresso sem que haja um trâmite longo por isso é que nós dissemos se se nós tivéssemos feito o contingenciamento de 98 bilhões que só foi necessário no final do ano o governo acabava e o país parava em 2000 em julho de 2015 é esse o problema nós estávamos enfrentando um momento em que as previsões de receita sistematicamente caíram como ocorre agora no exato momento em que nós estamos falando e é importante perceber que o decreto de crédito suplementar ele não altera ele não amplia o gasto porque você é obrigado a fazer o gasto previsto no contingenciamento se não altera o contingenciamento pode fazer o decreto de crédito suplementar que quiser que você estará substituindo a rubrica A pelo gasto B não há como somar não se soma eu faço um decreto de crédito suplementar eu não somo para além do contingenciamento esta este este é o fato é este justamente este o fato que torna que torna a lei de responsabilidade fiscal o mecanismo estratégico de ingestão do gasto público no país a importância da lei de responsabilidade fiscal é que ela contém os mecanismos de controle da ampliação do gasto há uma autorização do executivo para fazer crédito suplementar há sim há essa autorização dada por quem pela LOA artigo 4º mas a lei de responsabilidade fiscal ela tem dentro dela embutido um mecanismo de controle que é o fato que o decreto de contingenciamento não pode ser alterado a não ser a não ser que se mande uma lei específica alterando esse decreto acontece que não houve essa alteração então o que se fazia era substituir um pagamento A por um pagamento B sem ampliar a meta é isso é esse o mecanismo eu não entendo como é que nós ainda estamos discutindo isso depois de tantos anos de vigência da lei de responsabilidade fiscal por quê? porque é esse o mecanismo que transformou essa lei na modernização da gestão do orçamento no Brasil por isso é que eu disse aqui num determinado momento que eu achava que teria sido por parte do partido dos trabalhadores um equívoco contra a lei de responsabilidade fiscal a gente pode alterar ela melhorar ela mas enquanto ela vigi ninguém vai me dizer aqui que a edição de um decreto de crédito suplementar pode romper a meta porque não pode não pode não se faz e não se fez o que se faz é o seguinte é ter a temporalidade entre a necessidade da redução da meta porque você quer reduzir a meta porque está vendo que a receita não vem atualmente estão fazendo irão fazer quase a mesma coisa é que inflaram muito a despesa mas como a receita não vem e o contingenciamento limita aquele gasto há que se fazer adaptações e propor ao congresso e que isso ocorrer no período então me desculpa mas é impossível supor a não ser que alguém aqui não 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 considere a lei de responsabilidade fiscal porque ela é o mecanismo principal de controle do gasto quando ele começa a ser realizado ou seja quando ele sai do plano das ideias que é o plano orçamentário e vai para o plano da realidade que é o plano da execução o plano da execução é feito por meio do decreto da lei de responsabilidade fiscal e de todas as suas barreiras e contenções sendo que a principal é que a edição de um decreto de crédito suplementar não interessa o montante dele não amplia o gasto ele está singido restrito ao ao decreto de contingenciamento é isso que torna é esse o mecanismo que torna a execução a execução do orçamento uma realidade e que faz com que se perceba o que se tem de fazer para que essa execução ocorra dentro de princípios de respeito a responsabilidade fiscal como a lei diz obrigado senhor presidente doutora janaína pasqual dois minutos e meio para as suas questões obrigada excelência cumprimento a senhora presidente presidente no início da fala de vossa excelência vossa excelência disse que 2015 foi um ano difícil em virtude da crise no exterior sobretudo nos estados unidos eu gostaria de saber se vossa excelência poderia explicar porque o chile o peru o paraguaio a bolívia e o méxico cresceram apesar desta mesma crise em que medida essa crise atingiu o brasil e não atingiu estes países também gostaria de saber de vossa excelência porque não foram feitos cortes em 2014 e foi feito um corte histórico em 2015 eu pergunto isso porque nós juntamos aos autos algumas matérias jornalísticas que mostram que o ministro Mantega teria aconselhado vossa excelência a fazer cortes em 2014 e que vossa excelência teria dito que não o faria porque isso prejudicaria a reeleição e muitas testemunhas de defesa ouvidas nos autos confirmam que comparando-se os cortes feitos em 2014 com os cortes feitos em 2015 os de 2015 são muito mais elevados então gostaria de saber de vossa excelência por que estes cortes que ao que tudo indica eram necessários já em 2014 não foram feitos e aí até faço referência a fala do próprio ex-ministro Nelson que disse que os cortes feitos em 2015 fizeram de 2016 um ano menos difícil e ele mesmo reconheceu que se tivessem sido feitos os cortes em 2014 2015 também não teria sido um ano tão problemático para finalizar novamente cumprimentando vossa excelência só queria fazer um registro por questão de justiça quem lidera este processo é doutor Hélio Bicudo que foi membro do PT durante muitos anos então só por uma questão de justiça inclusive com a senhora Maria Lúcia que é filha do doutor Hélio aqui presente que eu acho que está aqui representando toda a sociedade que nos apoia eu gostaria de esclarecer isso para a vossa excelência muito obrigado sem gestos por gentileza os outros senhora presidente pois bem respondendo a doutora Janaína doutora Janaína eu sinto eu sinto informar a senhora mas por todas as estatísticas disponíveis no Brasil a crise não começa em 2014 ela se intensifica no final de 2014 e isso isso fica claro por exemplo quando se olha quando se olha por exemplo me dá aqui as estatísticas que elas não estão aqui por favor quando se olha por exemplo eu sei de cabeça a queda a queda no preço das commodities agrícolas elas se intensificam a partir de outubro se tem uma queda bastante significativa o índice CRB é o índice de todas as commodities percebe-se que é aqui que começa a queda no ano de 2014 que começa aqui primeiro de janeiro você não tem uma queda forte a não ser a partir de outubro não é eu que estou dizendo isso isso são dados reais portanto não só esse mas por exemplo o preço do petróleo o WTI você tem o WTI e o Brent eles vêm altos e começam a cair e a queda se aprofunda vertiginosamente em janeiro quase todas as commodities no Brasil tiveram esse comportamento algumas tiveram um comportamento diferenciado porque começaram a cair em setembro mas a grande maioria começa a cair em outubro e se intensifica em janeiro e de forma pronunciada em janeiro onde há a maior queda em todos os países do mundo na área de commodities isto não foi eu que escolhi nós vivemos no período de 2014 uma transição entre uma fase do ciclo que era enquanto o mundo desenvolvido onde tinha começado a crise em 2008 e 2009 afundou em 2008 2009 2010 e 2011 nós continuamos segurando e não afundando a partir de um determinado momento nós tivemos uma queda brutal essa queda essa queda brutal começa no final do ano de 2014 a partir de outubro de 2014 e se intensifica e torna-se extremamente pronunciada é só ver o desempenho dos preços a partir de janeiro a partir de janeiro por exemplo o petróleo afunda sai daqui daqui em outubro e cai aqui no dia entre janeiro e fevereiro de 2015 considerando que o petróleo o minério de ferro tiveram um comportamento parecido e que o comportamento das commodities agrícolas vinha desacelerando em a partir de setembro começa o mais forte em outubro e despenca a partir daí nós temos um cenário de extrema preocupação econômica que de repente coloca diante de nós as dificuldades que é gerir o país no momento de uma intensificação dessa natureza eu acredito senador advogado da Janaína eu acredito que nós teríamos conseguido superar esse processo se por acaso tivesse havido menos politização da tentativa na tentativa de inviabilizar o meu governo que começa senadora logo depois da minha posse aliás minto logo depois da minha eleição logo depois da minha eleição eu passo a responder por vários questionamentos e se acentua profundamente ao longo do ano por que que eu não consigo uma alteração rápida nas condições econômicas do país por um motivo muito simples senadora porque há a conjunção de duas forças a conjunção de uma força que aprovava gastos no momento que tinha de estar aprovando ajustes que vinha do ex-presidente da câmara Eduardo Cunha e da minha oposição que não aprovava nenhuma das pautas de ajuste porque apostava no quanto pior melhor acho senadora que é uma experiência para o futuro desse país diante da crise é de bom tom que a oposição e a situação se una pelo bem do país e depois que passar o momento mais difícil volte a brigar quanto quiser porém o que não é admissível é que diante desse fato que era a chegada das consequências da crise no Brasil e lembro que a crise a primeira fase dela que vai que acontece em 2009 nós conseguimos superar em 2010 em 2010 nós crescemos 7% nós conseguimos isso 11, 12 nós só não a China também a China teve o mesmo processo a China segura a taxa de crescimento vai despencar a taxa de crescimento da China na mesma hora que a nossa despenca e ela passa de uma taxa de crescimento de 10 a 9,5% 9% para uma taxa de menos 7 hoje considerava-se uma taxa de menos 7 para a China um verdadeiro um verdadeiro absurdo ninguém esperava que isso acontecesse então há que entender esse processo ou se entende esse processo ou nós vamos continuar fazendo mal para nós mesmos e fazer mal para nós mesmos é nunca reconhecer que tem uma crise para a senhora ter uma ideia eu no início de 2015 quando visivelmente as receitas despencavam começavam a despencar por quê? porque o petróleo caía e nós somos sensíveis nós ainda somos um país sensível a commodities quando isso acontecia nós ficamos brigando por conta da eleição que tinha passado e tentaram sistematicamente impedir que se aprovasse as necessárias medidas de recomposição essas medidas não foram aprovadas foram parcialmente aprovadas e embutiram nesse país uma crise de proporções gigantescas acho que todos nós aqui somos responsáveis perante a nação acho que não é possível acreditar que num processo intenso de queda da atividade econômica como o que acontece em 2015 no Brasil seja por geração de expectativas negativas que elas funcionam de queda de queda da arrecadação diante dessas expectativas negativas a gente fazendo o maior esforço tanto que fizemos esse esforço que eu quero dar uma única estatística supunha-se que em 2014 nós fechamos o ano com menos 4 bilhões de dólares de déficit comercial ao longo de 2015 o governo fez um grande esforço e conseguiu um superávit de 19,5 bilhões de dólares soma 19,5 bilhões de dólares com 24 com desculpa com menos 4 nós fizemos um esforço na verdade real de 23 bilhões de dólares o que era absolutamente inesperado e aqui aproveito e cumprimento o senador Armando Bonteiro que liderou esse processo então senadora desculpa advogada Janaína é absolutamente imprescindível que o país tenha uma dose de realismo quando se tratar das finanças públicas e não ache que é possível ficar nessa disputa que de um lado se diz o seguinte três decretos de suplementação e transformar o plano safra de agricultura comercial e familiar e penalizá-lo criminalizá-lo e depois quando eu não apareço dizer que se eu não estava lá eu era amiga do Arno e aí eu estava comprometida e depois descobrem que o Arno não estava lá não é possível utilizar para gestão de um país desse tipo de política e de posicionamento nós temos de aprender que não é possível repetir esse tipo de politização diante da crise porque isso só faz aprofundá-la é irresponsabilidade perante o povo brasileiro e é irresponsabilidade perante a todos nós por isso o que eu digo é o seguinte a crise não passou não se não se tiver responsabilidade diante de 2016 ela continuará e se aprofundará e não pensem que dá não pensem que dá para chegar a não ser que queiram parar e aí o pessoal aqui senadores ligados ao agronegócio quero alertá-los continue tratando dessa forma o plano safra que haverá a maior queda na produção agrícola desse país é isso que conseguirão com esse tipo de criminalização isso não é correto não faz bem ao país também não qualifica nós nem como situação nem como oposição tem momentos que nós temos de ter uma atitude proativa conjunta pelo bem do país agradeço a oportunidade que os senhores me deram sem aplausos por gentileza sem aplausos por gentileza doutor José Eduardo Martins Cardoso vossa excelência tem cinco minutos para os seus questionamentos senhor presidente Ricardo Lewandowski senhor presidente senhora do final Renan Galheiros a senhora presidente da república respondeu todas as questões que foram colocadas repisando várias vezes a mesma questão e deixando portanto absolutamente claro tudo o que lhe foi arguido então portanto a defesa não tem perguntas e deixa a facultade caso queira a senhora presidente da república utilizar o tempo disponível para as suas considerações finais senhor presidente para as considerações finais senhor presidente do supremo tribunal federal que preside essa sessão Ricardo Lewandowski senhor presidente do senado da república Renan Galheiros senhores e senhoras senadores eu agradeço a atenção dispensada acredito que o país precisa de todos vocês não interessa de que partido vocês sejam nem qual é o credo que vocês abracem acredito que nós vamos ter daqui pra frente de ter a maturidade de não inventar problemas onde eles não existem e enfrentar os imensos problemas onde eles existem esses imensos problemas implicam na necessidade de nós termos compreensão em relação à situação econômica que o país vive em relação à situação orçamentária e financeira que o país vive e isso significa que não é possível que se tenha a partir de agora nenhuma posição fundamentalista em relação às contas públicas ou nós sabemos que enfrentamos um processo que teve início com uma eu diria com uma sobredeterminação da conjuntura política que agravou um processo econômico ou nós compreendemos isso e paramos de disputar esta área nesta área nós podemos ser capazes de fazer acordos e com esses acordos recuperar de forma mais rápida a economia brasileira nós temos fundamentos sólidos não foi por acaso que diante que diante do fato que a Grã-Bretanha aprovou a uma uma visível saída saída do euro não foi por acaso que isso resultou num grande debacle e que resultará lá num grande debacle se nós não percebermos que tem situações que são capazes de serem agravadas quando se deixa de fazer quando se faz atrasado nós estaremos cometendo um desserviço ao nosso país acho que a disputa política a relação oposição situação é absolutamente normal e muito vantajosa num país democrático como queremos ser mas tentar inventar crimes de responsabilidade onde eles não existem ou transformar o orçamento público a execução a execução do gasto do gasto público num espaço de disputa ideológica que não tem consequências para o bem do país acho que nós já temos maturidade suficiente para superar esse processo quero finalmente dizer é muito grave é muito grave afastar uma presidenta da república sem crime de responsabilidade mesmo que o impeachment esteja previsto na nossa constituição é muito grave não se trata de um golpe como aquele que nós todos que tem a minha idade um pouco menos ou um pouco mais sofreram ao longo da nossa juventude mas não é possível supor que quando se faz exceções e se tira um presidente eleito sem crime de responsabilidade este ferimento será muito difícil de ser de ser curado por isso eu peço aos senhores senadores e as senhoras senadores que tenham consciência a hora de avaliar esse processo muito obrigada sim por gentileza por gentileza peço que não aplaudam nós estamos num julgamento eu agradeço a senhora por favor eu agradeço a senhora presidenta ter vindo aqui trazer o seu depoimento eu antes de encerrar a sessão ou de interrompê-la melhor dizendo para reiniciá-la amanhã quero dizer que recebi alguns pleitos no sentido de que comecemos amanhã às 10 horas eu pergunto se há consenso nesse sentido se há consenso então começaremos amanhã às 10 horas muito obrigado a todos boa noite são 11 horas e 48 minutos terminou a pouco mais uma etapa do processo de impeachment pela primeira vez na história um presidente da república no caso uma presidente veio ao senado se defender pessoalmente diante dos senadores que fazem o julgamento os repórteres da tv senado estão posicionados nas imediações do plenário e é com eles que nós vamos conversar agora começamos com mariana capelo ou melhor começamos com mariana capelo que está no plenário do senado nas galerias boa noite mariana esse final teve até manifestações o que é proibido nesse julgamento né Hermes boa noite acabou de acabar aqui a sessão eu não consigo entender direito sua pergunta porque aqui embaixo no plenário os senadores estão se manifestando estão se manifestando a favor da presidente Dimos aqueles senadores que são contra o afastamento definitivo da presidente acabou agora a sessão o pessoal aplaudiu fez 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 palavras de apoio enfim e aí amanhã está confirmada que a sessão que a reunião final na verdade porque é tudo uma mesma sessão a reunião final está marcada para as 10 horas da manhã é nessa reunião que vai acontecer a discussão entre a defesa e a acusação cada um vai ter uma hora e meia depois disso os senadores vão ter cada um 10 minutos para falar cada senador inscrito vai ter 10 minutos para falar já são 59 inscritos voltamos agora com o André eu estou aqui com a senadora Ana Amélia favorável ao impeachment eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação dos trabalhos no dia de hoje eu primeiro quero salientar o grau de normalidade de civilidade e respeito que todos os senadores tiveram em relação a presidente afastada Dilma Rousseff segundo lugar também positiva o fato de ela ter respondido todas as questões quer dizer respondido de acordo com o ponto de vista da presidente e também acho que uma questão que não ficou de bom equilíbrio que nós tivemos 5 minutos apenas para fazer questionamentos e ela tinha um tempo limitado para as respostas então isso além de ter prolongado um pouco a sessão também não deu para você fazer uma réplica para pontuar precisamente aquelas questões que ficaram em dúvida de qualquer modo eu acho que para a democracia brasileira foi um momento extremamente importante hoje foi o dia mais importante de todo o processo de impeachment porque nas outras vezes ela se negou a comparecer mandou uma carta que foi lida pelo senhor advogado de defesa Eduardo Cardoso mas hoje foi de uma maneira extremamente tranquila com a condução impecável do ministro Ricardo Lewandowski que inclusive encerrou a sessão de manhã fez uma suspensão da sessão quando as manifestações tiveram ele sempre lembrava esse é um julgamento e num julgamento você não pode ter as manifestações que num plenário político acontece mesmo que seja esse um julgamento político Diante dos trabalhos do Congresso Nacional em todas as fases do impeachment a senhora acha que cabe essa ideia do golpe parlamentar do atentado contra a democracia que tanto foi insistido durante o dia de hoje Essa narrativa defendida pela presidente afastada e pelo partido dela o PT não confere com a realidade porque se assim fosse o Supremo Tribunal Federal no nascedor do processo lá na origem já teria suspenso então o país não convive num sistema democrático com esse processo não conviveria como estamos respeitando rigorosamente o dispositivo constitucional a denúncia foi feita o libelo acusatório com as provas apresentadas todo o trabalho feito na comissão especial e inclusive a presença dela hoje aqui legitima integralmente o processo de impeachment porque senão ela poderia revelar não querer comparecer ao comparecer e ela disse na frente do presidente ou seja será que a Suprema Corte do país está compactuando com o golpe essa é a questão eu acho que é um desrespeito às instituições ao próprio Supremo Tribunal Federal Obrigado senadora Obrigada Vamos agora com Tânia Rorma Senador Paulo Bauer está aqui conosco e a gente comenta essa sessão histórica senador como é que o senhor faz que avaliação o senhor faz dessa sessão de hoje Apesar de todas as respostas e da vontade da presidente em atender aos questionamentos ela não conseguiu mudar no meu ponto de vista nenhum voto e nenhuma opinião porque ela foi repetitiva ela decorou as respostas ela disse aquilo que os seus advogados já haviam informado em termos de defesa de justificativa e seus advogados e todos aqueles que testemunharam não conseguiram convencer os senadores com relação aos atos praticados tornando-os eles legais mas a presidente a presidente também não foi feliz nessa tentativa ela apenas fez uma explicação que justificava os atos como atos necessários para que o governo pudesse andar e culpou em última análise a economia culpou os Estados Unidos culpou a variação do câmbio culpou enfim todos os fatores externos ao seu governo pela prática dos decretos e pela suplementação que realizou sem autorização legal a questão não está sobre o porquê foram feitos os decretos mas sim como foram feitos e eles foram feitos sem autorização legislativa ou seja sem autorização legal e quando assim é feito é porque se pratica uma ilegalidade e a ilegalidade no caso de presidente da república é conhecida como crime de responsabilidade e crime de responsabilidade merece julgamento como esse que estamos fazendo e obviamente a decisão do Senado deve ser respeitada e eu espero que seja pelo afastamento definitivo da presidente do cargo agora no pronunciamento que a presidente fez no início da sessão ela alertou que se for afastada várias políticas sociais estarão em risco e que teremos no Brasil um projeto de governo que não foi aprovado pelas urnas qual é a expectativa do senhor da agenda que vem para o congresso apreciar da atuação da oposição e da aceitação de medidas tidas como duras anunciadas como duras as medidas duras serão necessárias exatamente para corrigir a falta de rumo a falta de governo sob o comando da presidente Dilma desde a eleição de 2014 ela vinha sucessivamente rolando as dívidas por exemplo do governo com as instituições oficiais de crédito foram mais de 50 bilhões de reais que não foram pagos em 2014 e que estavam escondidos na contabilidade sem que a população conhecesse faltou transparência mas o governo só fez aquilo para dar sustentação ao discurso mentiroso da campanha eleitoral que levou Dilma a reeleição agora obviamente se 2014 teve problemas 2015 os problemas se repetiram e isso obviamente precisa ser corrigido medidas duras poderão ser necessárias e obviamente algumas ações de governo terão que ser revistas pelo menos em termos de cronograma a presidente não pode acusar ninguém hoje ela é acusada e se é acusada ela tem que pelo menos e primeiro tentar eliminar essas acusações como não consegue fica prognosticando dias difíceis para o Brasil porque obviamente vai ficar sem governo sem governar o país e querendo apenas atribuir a seu sucessor a responsabilidade por fatos que o governo dela criou grata senador André agora é com você conversamos agora com o senador Paulo Rocha contrário ao impeachment senador qual é a expectativa que vocês têm em relação a esta terça-feira diante das respostas dadas pela presidente afastada Dilma Rousseff aos senadores aqui no Senado Federal a expectativa é que conforme nós demonstramos ao longo do tempo que não há nenhum crime de responsabilidade portanto é uma articulação política uma conspiração política que consolidou uma maioria momentânea no Congresso Nacional que passa portanto a tentar criminalizar a execução da política pública do nosso país e com isso justificar um impeachment não há crime portanto não há impeachment é uma cassação política eu acho com o debate com a presença da presidenta com esses debates que nós temos feito aqui tem mostrado para a opinião pública que realmente não há ao que interromper a democracia do nosso país por isso que chamei a atenção dos nossos senadores os democratas enfim este país para que amanhã a gente através do nosso voto a gente dê qualificação os avanços que nós avançamos no nosso país e para poder dar um viva a democracia desse país então o senhor acredita que essa tese do gol parlamentar também ganha força junto à sociedade ganha já ganhou à medida que a sociedade está verificando que a presidenta não cometeu nenhum crime qual foi o crime que ela cometeu ela administrou bem a coisa pública temos dificuldade econômica e agora se polarizou a política no Brasil mas não pode ser a disputa política no Brasil levar ao cabo o esticamento dessa disputa transformando e interrompendo a democracia do nosso país Obrigado senador Voltamos com Tânia Rorman Oi André nós estamos com a senadora Regina Souza e fazemos o balanço dessa sessão foi boa a defesa a senhora vê a expectativa de reversão contra a aprovação do impeachment Olha a defesa foi excelente a fala da Dilma foi perfeita tanto a inicial como as respostas que deu eu acho que o Brasil e o mundo ficaram mais esclarecidos sobre o processo quanto a reverter eu tenho dúvidas porque esse processo já vem de longe e as pessoas estão pré-determinadas a maioria está pré-determinada já foi uma decisão de que ela não governaria então não sei agora que ela tocou corações e mentes isso tocou eu acho que pelo menos preocupados os defensores do impeachment devem estar a senhora concorda que políticas sociais correm risco conforme ela alertou no pronunciamento caso o impeachment seja aprovado já estão acontecendo algumas coisas muito sérias com os programas sociais por exemplo o Bolsa Família está tendo cortes indiscriminados porque eles descobriram que tem pessoas com CNPJ recebendo Bolsa Família e eles imaginaram que eram empresários e aí tem tem algumas pessoas algumas prefeituras estão tendo cuidado de investigar outras estão simplesmente cortando dizendo que são empresários e não são são presidentes de associação presidentes de sindicato presidentes de partido que tem CNPJ também seus nomes mas são pessoas pobres enquadradas dentro das condições de receber Qual a expectativa para uma possível atuação na oposição? Será de resistência às propostas do então presidente Temer? Nós não vamos ser contra o Brasil não agora claro que aquilo que vier para prejudicar os trabalhadores as classes mais pobres não isso é contra porque nós temos nossa origem nos trabalhadores é no movimento sindical então não dá para a gente defender agora o que for para o bem do país nós vamos votar sim Grata a senadora André nós voltamos com você Falamos agora com o senador Dalírio Beber Senador o senhor acredita que o Senado vem cumprindo seu papel como instância julgadora em todas as fases do processo de impeachment o Senado está assumindo essa responsabilidade institucional perante o país Eu não tenho dúvida que o Senado tem cumprido a sua responsabilidade tem conduzido o processo oferecendo a presidente Dilma amplo direito de defesa durante as fases de instrução e depois durante digamos agora a fase final que é o julgamento nós estamos reunidos nesta sessão de julgamento desde quinta-feira primeiro com a ouvida das testemunhas e agora com a própria presidente Dilma Rousseff sendo perguntada ou seja inquirida e ela podendo responder portanto nós estamos convencidos primeiro de que o relatório produzido pela comissão especial de impeachment ela produziu o convencimento de que houve de fato o cometimento de crime de responsabilidade e que por isso está tipificado o crime em razão disso pode a presidente Dilma uma vez que os senadores em número superior a dois terços votem a favor do seu afastamento ela perde em definitivo digamos o mandato de presidente da república e eu questionei a presidente da república exatamente em função dessa cantilena constante de achar de que o senado federal que está sendo presidido nesta sessão pelo presidente do supremo estaria na iminência de praticar um golpe ou seja um atentado contra a democracia exatamente porque nós temos que respeitar esta maioria qualificada ou seja são dois terços dos senadores que devem se manifestar a favor do afastamento da perda do mandato se não não acontece portanto a maioria qualificada é uma garantia de que uma simples maioria seria incapaz de decretar a perda do mandato da maior autoridade da república que é o presidente da república neste caso a presidente Dilma Rousseff então estou mais do que convencido de que os senadores estão imbuídos do melhor propósito de produzir para o Brasil a melhor decisão essa decisão digamos ela tem um caráter jurídico mas também tem um componente político de grande importância uma vez que a sociedade brasileira está numa profunda expectativa do que vai emergir da decisão final dos senadores da república até porque há sempre a esperança de que nós possamos através da nossa decisão produzir digamos uma oportunidade de nós termos a retomada do desenvolvimento econômico e a geração dos milhares de empregos que fazem falta às famílias brasileiras obrigado senador bom trabalho nesta terça-feira voltamos com Tânia Rorma Andréa enquanto a gente esperava para gravar conversava aqui com a senadora Fátima Bezerra e ela justamente fazia um elogio enquanto a gente esperava a capacidade da presidente afastada de fazer sua defesa não é isso senadora? Exatamente Tânia eu acho que a vinda dela aqui só engrandece a sua biografia veja bem a capacidade intelectual dela a convicção democrática que ela tem o espírito aqui aberto enfim respondeu todas as perguntas veja bem fez um discurso inicialmente que já entrou para a história e eu vou dizer uma coisa Tânia eu acho que só a coragem dos inocentes explica esse gesto bonito dela gesto voluntário de vir aqui e fazer a sua própria defesa e fez a sua própria defesa muito consistente com muita convicção com muita firmeza exatamente pela consciência tranquila que ela tem de que não há comprovação de crime de responsabilidade nesse processo de impeachment daí ela ter dito claramente que se o impeachment contra ela for consumado nessas circunstâncias infelizmente isso passará para a história como um golpe é aquilo que eu tenho dito um golpe dos derrotados nas urnas dos conspiradores dos traidores mas enfim Tânia eu saio daqui encorajada eu saio daqui com esperança renovada renovada acho que o discurso dela repito foi um discurso à altura né do compromisso que nós devamos ter com a defesa da democracia com a defesa da soberania popular muito orgulho muito orgulho mesmo da presidenta Dilma e não perdi a esperança não perdi a esperança viu grata pela participação senadora eu acho que foi e aproveitando a fala da senadora Fashman Bezerra vamos mostrar então o discurso da presidenta Dilma Rousseff da tribuna do senado ela fez um discurso de quase 45 minutos em sua defesa a presidente afastada reiterou que é inocente vamos rever alguns trechos democracia não luto pelo meu mandato por vaidade ou por apego ao poder como é próprio dos que não tem caráter princípios ou utopias a conquistar luto pela democracia pela verdade e pela justiça luto pelo povo do meu país pelo seu bem estar combate a corrupção é notório que durante o meu governo e o do presidente Lula foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas propusemos importantes leis que dotaram os órgãos competentes de condições para investigar e punir os culpados golpe estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de estado decretos de suplementação orçamentária ao editar esses decretos de crédito suplementar agia em conformidade plena com a legislação vigente em nenhum desses atos o congresso nacional foi desrespeitado somente depois que assinei esses decretos é que o tribunal de contas da união mudou a posição que sempre teve respeito da matéria querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam as demandas da população as demandas de diversos órgãos inclusive do próprio poder judiciário com base no mesmo procedimento adotado desde a entrada em vigor da lei de responsabilidade fiscal em 2001 plano safra a execução do plano safra é regida por uma lei de 1992 que atribui ao ministério da fazenda a competência de sua normatização inclusive em relação a própria atuação do banco do Brasil a presidenta da república não pratica nenhum ato em relação a execução do plano safra e nós voltamos a falar ao vivo com André Luiz Rego que está com advogado de defesa de Dilma Rousseff José Eduardo Cardoso André nós conversamos com o advogado de defesa José Eduardo Cardoso gostaria de saber do senhor qual avaliação sobre a performance as respostas da sua cliente a presidente afastada Dilma Rousseff a senhora da república prestou um depoimento de chefe de estado uma chefe de estado que não tem nada a esconder uma chefe de estado que é acusada injustamente e que portanto coloca às claras tudo aquilo que está acontecendo nesse processo e não tenho a menor dúvida de que se fosse um julgamento baseado naquilo que existe nesse processo com uma avaliação séria precisa e justa das acusações Dilma Rousseff sairia a partir de agora absolvida sem qualquer discussão ou seja não é possível alguém achar que existe acusação procedente neste caso não há crime de responsabilidade nenhum são pretextos será que será um julgamento justo será que outros componentes outras situações não vão determinar uma profunda injustiça um afastamento de uma presidenta legitimamente eleita essa é a questão que está posta eu acho que todo o Brasil viu a absoluta improcedência desse processo e se fizer justiça Dilma Rousseff não será condenado eu agradeço a sua participação e bom trabalho nessa terça-feira voltamos ao estúdio com Hermes Coelho obrigado André e nós já seguimos direto para falar com a repórter Mariana Capelo que está no plenário agora bem mais tranquilo agora você consegue me ouvir bem Mariana a gente acabou de ouvir o José Eduardo Cardoso advogado de defesa de Dilma que ele até praticamente cedeu a palavra dele para que ela fizesse um último discurso mas um dos embates mais esperados era de Janaína Pascoal advogada de acusação e a presidente afastada Dilma Rousseff como foi esse momento? Boa noite Hermes agora está bem mais tranquilo o plenário na verdade já está vazio então eu te escutei super bem pois é as três últimas pessoas a fazerem perguntas à presidente afastada foram os dois advogados da acusação que é o Miguel Reale Jr e a Janaína Pascoal e o ex-ministro da justiça o Eduardo Cardoso ele não fez perguntas ele só deixou o tempo para que a presidente afastada Dilma pudesse fazer suas últimas considerações na verdade assim ela fez isso e foram mais de 14 horas de sessão foram mais de 14 horas de sessão e 48 senadores fizeram questionamentos à presidente foram dois intervalos e chegou-se a se considerar até um terceiro intervalo porque ela estava muito cansada estava com a voz falhando mas aí o pessoal preferiu seguir adiante e terminar essa sessão porque amanhã às 10 deve ser a sessão mais longa em que acontece a discussão e a votação em si voltamos ao estúdio obrigado Mariana e um pouco antes de acabar de ser na verdade suspensa a sessão desta segunda-feira onde Dilma Rousseff se defendeu das acusações de crime de responsabilidade o repórter André Luiz Rego conversou com o senador Aloysio Nunes Ferreira que é líder do governo interino no Senado confira eu converso eu converso agora com o senador Aloysio Nunes Ferreira qual é a avaliação que o senhor faz do dia de trabalho de hoje e se existe já uma consolidação dos votos da decisão dos senadores em relação ao processo de impeachment eu acho que foi uma sessão cansativa longa a presidente teve um bom desempenho no sentido que ela sustentou com muita coragem os seus pontos de vista teve um abordamento digno aqui no Senado os senadores todos nos seus questionamentos repisaram insistiram nas acusações de crime de responsabilidade uns e outros na defesa dela eu penso que na minha opinião eu não falo pelos outros na minha opinião está perfeitamente caracterizado do ponto de vista jurídico o cometimento dos crimes de responsabilidade que constam da acusação agora o resultado final só veremos no dia em que o processo for concluído e qual a expectativa para os trabalhos nesta terça-feira na terça-feira começamos às 10 da manhã com a palavra dos advogados os advogados da acusação que começam uma hora e meia depois os advogados da defesa mais uma hora e meia se houver réplica da defesa haverá tréplica da acusação e isso poderá nos levar até metade do período da tarde considerando que haverá um intervalo para o almoço em seguida começam as intervenções dos senadores 10 minutos cada um para dizer das suas razões de voto já há hoje 63 senadores inscritos de modo que não vamos ter muito pano para manga é possível que ao longo do dia haja desistências porque eu não creio que a essa altura dos acontecimentos não possa não haja nenhum argumento novo todos os argumentos foram já suficientemente colocados em tela de juízo esse processo dura há meses aqui no senado lembrou o senador Moca nós procedemos já a 5 votações sobre esse assunto penso que não há mais o que acrescentar mas e por isso eu imagino que haja desistências nessa lista de oradores obrigado senador flores para presidente convidados ilustres nas galerias acusações dos parlamentares as respostas da presidente afastada confira os principais momentos do dia em que Dilma Rousseff se defendeu no plenário do senado a presidente afastada foi recebida com flores na entrada do senado Dilma Rousseff chegou acompanhada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva os convidados da defesa e da acusação assistiram ao depoimento na galeria do senado entre os apoiadores da presidente ex-ministros e o compositor Chico Buarque de Holanda Dilma se defendeu por 45 minutos e ao final fez um apelo aos senadores não aceitem um golpe que em vez de solucionar agravará a crise brasileira peço que façam justiça a uma presidente honesta que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu senadores aplaudiram a presidente e a sessão foi suspensa silêncio silêncio a tarde um dos embates mais esperados do dia entre Dilma Rousseff e o senador Aécio Neves candidato derrotado nas eleições de 2014 Aécio lembrou que as contas de campanha de Dilma são investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por suspeita de irregularidades e afirmou que Dilma venceu a disputa porque mentiu ao país sobre a situação da economia Dilma rebateu disse que o governo dela foi alvo de sucessivas tentativas de desestabilização culpou a falta de cooperação do Congresso na aprovação do ajuste fiscal e a crise política acentuada após a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados Não houve aprovação de nenhuma medida de fevereiro até o dia dois dias antes da minha saída Se isso não é um dos maiores boicotes que se tem notícia na história do Brasil eu não sei o que é A presidente voltou a afirmar que não cometeu crime de responsabilidade Ao longo da história há muitos processos que respeitaram o rito constitucional e que condenaram inocentes Não será a primeira vez na história não só do Brasil como do mundo Se há tantos crimes tantos outros crimes por que eles não estão na denúncia? Se há tantos crimes senador onde eles estão? Por que que se recorre a três decretos e a um plano safra de subsídio? Senadores a favor do impeachment reclamaram que Dilma não respondeu as perguntas feitas Tem um script pronto tanto faz se perguntar sobre pedalada fiscal sobre decretos que a resposta é a mesma Parlamentares contra o impeachment denunciaram a existência de um golpe e classificaram o julgamento de Dilma Rousseff como um tribunal de exceção Eu acuso Eduardo Cunha e Michel Temer de liderarem uma conspiração parlamentar contra o seu mandato a partir do dia em que o PT decidiu votar pela cassação de Cunha Eu acuso as elites dominantes a burguesia brasileira que está por trás de tudo isso e que nunca tiveram um compromisso verdadeiro com a democracia A noite ainda havia 24 inscritos para questionar Dilma Rousseff As chamadas pedaladas os decretos de crédito suplementares ou financiamento da dívida por bancos públicos em 2015 prática que se estendeu por anos dos governos petistas são apenas a ponta do iceberg aquilo que surge acima da superfície Vossa Excelência está respondendo aqui por supostos crimes de responsabilidade que lhe foram imputados mas que foram praticados por 17 governadores de estado e mais de um presidente da república só a senhora está sendo objeto de um julgamento A presidente afastada explicou como pretende retomar o governo caso seja absolvida falou da proposta de realizar um plebiscito sobre novas eleições Eu acredito que a recomposição do pacto político no Brasil passa pelas eleições diretas só o povo pode consertar os equívocos e os erros cometidos ao longo desse processo Nesta terça-feira começa a fase de discussão entre a acusação e a defesa cada lado terá uma hora e meia para se manifestar em seguida os senadores poderão discursar por até 10 minutos cada um somente depois é que será aberta a votação que vai decidir se Dilma Rousseff será afastada definitivamente do cargo ou se volta ao Palácio do Planalto A sessão tem a possibilidade de durar até a madrugada do dia seguinte Agora meia-noite 20 nós estamos terminando nossa cobertura jornalística que começou às 8h30 da manhã de ontem segunda-feira e nesta terça-feira novamente às 8h30 estaremos de volta com os preparativos da última etapa do processo de impeachment lembrando que às 10h a sessão vai ser retomada Bom dia Bom dia